Timeu de Platão, áudio-livro. Para mais áudio-livros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser adquirir o livro, confira o link na descrição. Sócrates, Crítias, Timeu, Hermócrates. Sócrates, 1, 2, 3. Mas onde está, meu caro Timeu, o quarto dos nossos convidados de ontem, nossos anfitriões de hoje? Timeu, alguma doença o atingiu, ó Sócrates, pois, se dependesse de si próprio, não faltaria este encontro. Sócrates, então, a tarefa de preencher o lugar do que está ausente cabe-te a ti a estes aqui, não é verdade? Timeu, sem dúvida, e, dentro dos possíveis, não falharemos na nossa tarefa. De fato, não. Seria justo se, depois de nos teres recebido como é adequado fazê-lo com os hóspedes, nós, os que restamos, não te retribuíssemos de bom grado festim. Sócrates, então, e vocês ainda se lembram de qual era o teórico assunto que vos propus para a nossa conversa? Timeu, lembramo-nos de alguns temas, e os que nos tiverem escapado, tu estarás cá para nos relembrar. Ou, melhor ainda, se não achares inconveniente, passas em revista de forma breve desde o princípio, de modo a que fiquem mais clarificados entre nós. Sócrates, assim seja. O essencial das minhas palavras de ontem tinha que ver com o tipo de estado que me parece ser o melhor e a partir de que tipo de homens havia de ser composto. Timeu, e de fato, Sócrates, o que nos disseste está perfeitamente de acordo com o que todos nós pensamos. Sócrates, e não começamos por dividir a classe dos que trabalham a terra, em si, e por separar este e os outros ofícios de artesãos da classe daqueles que defendem a cidade. Timeu, sim. Sócrates, e quando atribuímos, de acordo com a sua natureza específica, uma única profissão e ocupação a cada cidadão que lhe fosse adequada, dissemos que aqueles que tivessem de lutar em favor de todos, deviam ser exclusivamente guardiões da cidade, em relação a alguém de fora ou de dentro que cometesse algum crime. Deviam ainda aplicar a justiça com moderação sobre aqueles que são regidos por eles e que por natureza são seus amigos, e de tratar com aspereza os inimigos a defrontar no campo de batalha. Timeu, sem qualquer dúvida. Sócrates, com efeito, dizíamos, segundo o creio, que a natureza da alma dos guardiões devia ser anérgica e, ao mesmo tempo, particularmente inclinada para a sabedoria, de modo a que conseguissem ser em igual medida moderados para uns e ásperos para os outros. Timeu, sim. Sócrates, e quanto à formação? Não haviam de ter formação no âmbito da ginástica e da música e de todas as matérias adequadas para eles. Timeu, com certeza. Sócrates, além disso, foi dito que os homens assim formados não deviam nunca considerar sua pertença nem ouro nem prata nem qualquer outro bem. Antes, como guardas, deveriam receber daqueles que protegem um pagamento pela sua guarnição para ser gasto numa vida de partilha e convivência entre si, em permanente exercício da excelência e dispensados do desempenho de outras funções. Timeu, também e isso foi dito desse modo. Sócrates, e, no que respeita às mulheres, também mencionamos que a natureza delas devia ser concordante com a dos homens e com a deles harmonizado, e lhes deviam ser atribuídas as mesmas funções que a eles na guerra e nos restantes assuntos do dia a dia. Timeu, também e isso se disse desse modo. Sócrates, e no que respeita à procriação? Será que o caráter inusitado dessas considerações faz com que seja recordado facilmente, porque estabelecemos que todos os casamentos e os filhos seriam comuns? Deste modo se conseguia que ninguém reconhecesse como seus filhos o engendrado por si. Antes, que todos considerariam todos como sendo da mesma família, tendo por irmãs e irmãos aqueles que fossem de idade aproximada, por pais ou avós dos pais os mais velhos e por filhos gerados pelos filhos os mais novos. Timeu, sim, também e isto é fácil de relembrar, como dizes. Sócrates, e para que as crianças, na medida do possível, fossem a partida de natureza excelente, lembramos o que tínhamos dito sobre os governantes e as governantes, que deviam celebrar contratos de casamento em segredo, por meio de uma espécie de sorteio, para que os piores e os melhores se unissem, separada e respectivamente, com as suas semelhantes, de modo a que não se criasse entre eles qualquer inimizade por causa disso, uma vez convencidos de que o acaso era motivo da sua união? Timeu, lembramos. Sócrates, e também que tínhamos dito, que deveriam ser criados os filhos dos naturalmente bons, enquanto que os dos piores deveriam ser dispersos pelo resto da cidade. Mantidos todos sob observação durante o seu crescimento, deviam ser trazidos sempre de volta àqueles que se mostrassem dignos de tal e ser remetidos os inaptos para o local de onde aqueles tinham vindo. Timeu, assim foi. Sócrates, será que já passamos em revista exatamente o que ontem dissemos, na medida do que se pode recuperar dos assuntos principais, meu caro Timeu, ou querem regressar ainda a algum dos assuntos de que falamos e que eu tenha deixado para trás? Timeu, de modo algum, pois isto foi exatamente o que dissemos, Oh Sócrates! Sócrates, porventura querem ouvir agora o que diz respeito ao estado que descrevemos e aos sentimentos que eu possa nutrir em relação a ele. Parecem-me ser semelhantes aos de alguém a que, ao contemplar animais belos, representados em pinturas ou efetivamente vivos mas a descansar, sobrevêm o desejo de os ver em movimento e a exercitar, como numa competição, alguma das capacidades que parecem ser próprias dos seus corpos. É isso mesmo que eu sinto em relação à cidade que descrevemos. De fato, com prazer ouviria de alguém o relato sobre as disputas que uma cidade trava, as que ela mantém contra outras cidades, a forma correta como chega a guerra e como, no seu decurso, se apresenta de acordo com a sua educação e formação não só nas práticas de combate, como também na negociação de tratados com as outras cidades. Reconheço, Crites e Hermócrates, que eu próprio não serei capaz de elogiar os homens e a cidade convenientemente. E esta minha posição nada tem de surpreendente. Pelo contrário, mantenho a mesma opinião em relação aos poetas antigos e contemporâneos. Não é que eu desconsidere a estirpe dos poetas, mas é perfeitamente evidente que a raça dos imitadores imitará com facilidade e de modo excelente aquilo em que foi educada. Porém torna-se difícil para qualquer um imitar bem o que não pertence à sua educação, sendo ainda mais difícil se a imitação for feita por meio de palavras. Penso que a casta dos sofistas se destaca por ter muita experiência em variados tipos de discurso e noutras coisas belas. No entanto, tendo em conta aquela vagueia de cidade em cidade e pelas casas, sem dispor de uma morada própria, eu temo que não atinja o que homens simultaneamente filósofos e políticos fazem na guerra e no campo de batalha por meio de atos e palavras e como se relacionam entre se a falar e a agir. Sobra, portanto, a classe de pessoas da vossa condição que, por natureza e formação, toma parte de ambas as categorias. É que Timel, que aqui temos, cidadão de Locride, a cidade na Itália com melhor organização política, que não fica atrás de nenhum dos outros em riqueza e linhagem, ocupou os mais altos cargos e recebeu as maiores das honras naquela cidade, e, na minha opinião, alcançou o ponto mais alto de toda a filosofia. Suponho que todos nós sabemos que Crítias não é um desconhecedor em qualquer das matérias de que falamos. Além disso, visto que muitos o testemunham, devemos acreditar que Hermócrates, em virtude da sua natureza e formação, é competente em todos estes assuntos. Foi por isso que ontem, quando vocês pediram para discursar sobre o Estado, acedi de bom grado porque, depois de ter refletido, percebi que ninguém seria mais adequado do que vocês para dar seguimento a esse discurso, se assim quiserem. É que entre os nossos contemporâneos, vocês são os únicos que, depois de preparar a cidade para uma guerra justificável, podem proporcionar-lhe tudo quanto lhe é conveniente. Uma vez que dissertei sobre o assunto que me tinha sido atribuído, a vosso cargo deixo aquilo a que agora me refiro. Tinham acordado que, depois de terem refletido em conjunto, me seria retribuído por vocês mesmos o banquete de discursos. Aqui estou, então, preparado para tal e, mais do que ninguém, pronto para recebê-los. Hermócrates, de fato, Sócrates, tal como disse Timeu, nem faltará boa vontade nem haverá qualquer motivo a impedir que tal se cumpra. De igual modo, também nós ontem, logo depois de nos termos retirado daqui e chegado à casa de Crítias, o nosso anfitrião, e ainda antes disso, enquanto percorríamos o caminho, fazíamos observações sobre isto mesmo. Este contou-nos uma história de antiga tradição. Conta agora também a Sócrates, ou Crítias, para que ele considere-se adequada ou desadequada ao fim em vista. Crítias, falo-ei, se igualmente parecer bem a Timeu, o nosso terceiro conviva. Timeu, parece-me bem, pois. Crítias, escuta, então, Sócrates, Uma história deveras e ímpar, e contudo absolutamente verdadeira, como uma vez a contou Solon, o mais sábio de entre os sete sábios, que era familiar e muito amigo do meu bisavô Drôpedas, tal como ele afirma com frequência na sua obra poética. Contou a Crítias, nosso avô, que, já velho, nos narrava de memória que grandes e admiráveis feitos dos tempos antigos desta cidade, que tinham sido esquecidos graças ao tempo e à destruição da humanidade, e a mais grandiosa de todas, seria conveniente que tadéssemos a conhecer agora para te oferecer um agradecimento e ao mesmo tempo, em jeito digno, para elogiar neste louvor a Deusa de forma justa e autêntica no dia da sua festa. Sócrates, falas corretamente. Mas que feito é esse de que não temos notícia, e que foi realmente cumprido pela nossa cidade em tempos antigos, o qual Crítias vai narrar de acordo com o testemunho de Solon. Crítias, passo a contá-lo, ainda que sob a forma de relato antigo que eu vi da boca de um homem entrado em anos. É que Crítias, como dizia, tinha já perto de 90 anos, enquanto que eu ainda não teria bem 10. Por acaso, era o dia de Curiotes, o terceiro das apaturas. Para as crianças estava reservado o que também nessa altura era costume por ocasião de cada uma dessas festas, os nossos pais organizavam nos concursos de recitação. Foram declamados muitos, poemas de muitos poetas, mas, como naquele tempo os de Solon constituíam ainda novidade, muitos de nós, crianças, cantámos. Um dos elementos da fratria, fosse por realmente pensar desse modo, fosse para prestar como que uma homenagem a Crítias, disse considerar que, além de Solon ser o homem mais sábio noutros assuntos, no que respeitava a poesia e considerava o mais independente de todos os poetas. Então, o ancião, lembro-me bem, muito agradado, disse a sorrir. O Aminandro, era bom que ele não tivesse usado a poesia como passatempo, mas sim que se tivesse empenhado, como os outros, e dado corpo ao relato que Paraki trouxe do Egito. Se as revoltas, entre outros males, que encontrou quando Ká chegou, não o tivessem obrigado a descurar a poesia, nem Zildo nem Homero nem qualquer outro poeta se teria tornado mais célebro do que ele. Mas que relato é esse, Crítias? Perguntou o outro. Oh, relato era sobre o feito mais grandioso e, com toda a justiça, mais notável de todos quantos a nossa cidade praticou, mas que não perdurou até agora por causa do tempo e da morte daqueles que nele participaram, respondeu ele. Conta desde o princípio que relatou e como relatou Solon. E da boca de quem o ouviu como sendo verdadeiro, pediu o outro. Ah, no Egito, começou Crítias, no extremo inferior do delta, em redor da zona onde se divide a corrente do Nilo, uma região chamada Saíticos. E da maior cidade dessa região, Sais, precisamente de onde era natural o rei Amazes, foi fundadora uma deusa, cujo nome em egípcio é Neite, e em grego, segundo dizem os que lá vivem, Atena. Eles no trem profunda, simpatia pelos atenienses e dizem que, de certo modo, com estes têm afinidades. Dizia Solon que, enquanto por ali um dou, era muitíssimo respeitado por eles, e que, a certa altura, ao questionar os sacerdotes, mais versados sobre acontecimentos antigos, descobriu que nem ele nem nenhum outro grego sabia, por assim dizer, quase nada sobre aquele assunto. como, ele pretendia induzir os anciãos a conversarem sobre acontecimentos antigos, pois se a contar as tradições ancestrais que há entre nós. Falou de Foroniel, que se diz ter sido o primeiro homem, e de Niobe, de como Deucalião e Pirra sobreviveram ao dilúvio, e discorreu sobre a genealogia dos que lhes sucederam, e tentou calcular há quantos anos tinha acontecido aquilo que contara, trazendo à memória as suas idades. Foi então que um de sacerdotes já de muita idade lhe disse, ó Solon, Solon, vós, gregos, sóis todos mais crianças, não há um grego que seja velho. Ouvindo tais palavras, Solon indagou, o que queres dizer com isso? Quanto à alma, sóis todos novos, disse ele. É que nela não tendes nenhuma crença antiga transmitida pela tradição, nem nenhum saber encanecido pelo tempo. A causa exata é a seguinte. Muitas foram as destruições que a humanidade sofreu e muitas mais haverá. As maiores pelo fogo e pela água, mas também outras menores por outras causas incontáveis. Tomemos um exemplo, como o de Faitonte, filho de Helios, que um dia trilou o carro do pai, mas, por não ser capaz de seguir a rota do pai, lançou o fogo sobre a terra e ele próprio morreu fulminado. Isto é contado sob a forma de um mito, pois a verdade é que os corpos que no céu giram à volta da terra sofrem uma variação e, de muito em muito tempo, sobrevêm a destruição na terra por causa do excesso de fogo. Nessa altura, aqueles que vivem nas montanhas e em locais elevados e secos morrem em maior número do que os que vivem junto de rios ou do mar. Quanto a nós, é o Nilo, nosso Salvador também em outras ocasiões, que nos livra de tais apuros com as suas cheias. Por outro lado, sempre que os deuses provocam um dilúvio para purificar a terra com água, são os boieiros e os pastores que ficam a salvo nas montanhas, enquanto que os que entre vos vivem nas cidades são arrastados para o mar pelos rios. Mas aqui nesta terra, nem num caso nem no outro as águas correm pelos nossos campos, mas, pelo contrário, irrompem naturalmente do fundo da terra. Daí que seja este, o motivo pelo qual se diz que as tradições mais antigas se conservam nesta região. Em boa verdade, em todos os locais onde nem o frio gélido nem o calor ardente perturbam, aí está sempre, em maior ou menor número, a raça humana. Assim, desde tempos remotos que, de tudo quanto se passa na vossa terra, aqui ou em qualquer outro local, de que nós tomemos conhecimento pelo que ouvimos dizer, se porventura se tratar de qualquer coisa de belo, grandioso ou de qualquer outra natureza, isso fica gravado nos nossos templos e mantém-se conservado. Por outro lado, acontece que em relação ao que se passa entre vos e entre outros, mal acaba de se ordenar o sistema de escrita e tudo o resto que faz falta a uma cidade, recai novamente sobre vós, durante o habitual número de anos, uma torrente vinda do céu, semelhante a uma doença, e apenas deixa entre vos os analfabetos e os que são estranhos as musas, de tal forma que nasceis de novo, do princípio, tal como crianças, sem saber nada do que aconteceu em tempos remotos, quer aqui, quer entre vós. Em todo caso, ó Solon, as genealogias sobre as figuras de que acabas de nos falar diferem em pouco dos contos para crianças, pois eles recuperam apenas um único dilúvio na terra, ao passo que houve muitos antes desse. Mas, além disso, vos não sabeis que foi na vossa região que apareceu a mais bela e grandiosa casta de homens, da qual descendeste toda a cidade que é agora vossa, por ter restado desse tempo uma pequena semente. É que vos perdestes a memória, pois morreram os sobreviventes sem terem legado seu depoimento à escrita durante muitas gerações. E, de fato, ó Solon, na época anterior a maior destruição causada pela água, a cidade que agora é dos atenienses era a mais brava na guerra e incomparavelmente a mais bem governada em todos os aspectos. Dizem que deu origem aos mais belos feitos e as mais belas instituições políticas de entre todas as que debaixo do céu obtivemos notícia. Solon disse ter ficado surpreendido pelo que tinha ouvido e absolutamente desejoso de pedir aos sacerdotes que discorressem com pormenor e exatidão sobre o tudo que soubessem acerca dos seus concidadãos de outrora. Então, o sacerdote respondeu o seguinte, É sem reserva alguma que tu contarei, ó Solon, por consideração a ti e a vossa cidade e, acima de tudo, por gratidão à deusa, a quem coube em sorte a vossa cidade e também esta, que ela criou e educou, primeiro a vossa, mil anos antes da nossa, depois de ter recebido de geia e de festo a semente de onde vos nascestes, e depois esta aqui. Segundo os números gravados nos escritos sagrados, a nossa cidade foi organizada há oito mil anos. Portanto, vou falar-te brevemente sobre as leis dos cidadãos que viveram há nove mil anos e também do mais nobro dos feitos que levaram a cabo. Posteriormente, discorreremos sobre os pormenores referentes a todas estas questões e, em seguida, com vagar, pegaremos nos próprios textos. Quanto às leis, observa-as à luz das daqui, pois encontrarás-ca muitos exemplos de leis que vigoravam naquele tempo entre vós. Em primeiro lugar, a classe dos sacerdotes está separada, a parte das outras. Em seguida, no que respeita aos artesãos, a cada um cabe uma função sem que se misturem umas com as outras, uma aos pastores, outra aos caçadores e outra aos agricultores. Já a classe dos guerreiros, conforme reparaste, está separada de todas as outras classes, estando obrigados por lei a não se dedicarem a nada mais além do que diz respeito à guerra. Além disso, em relação ao seu armamento, fomos nós os primeiros na Ásia a equipá-los com escudos e lanças. É que a deusa o ensinou, tal como a vós, que fostes os primeiros a fazê-lo nesta região. Vês, também quão diligente foi a nossa lei no que diz respeito à sabedoria, e desde o princípio estabeleceu harmoniosamente a ordem das coisas, pois tudo descobriu a partir dos deuses em favor da ação humana, incluindo a arte da divinação e a medicina em benefício da saúde, e adquiriu todos os outros saberes que derivam daqueles. Toda esta ordem e sistematização partilhou a deusa convosco nesse tempo e fixou-vos uma pátria antes de o fazer a outros por aí ter identificado um equilíbrio de estações que haveria de dar origem aos homens mais inteligentes. Visto que a deusa era amante simultaneamente da guerra e da sabedoria, escolheu esse lugar e povoou antes de outros, porque era propício para criar os homens que mais se lhe assemelhassem. Vivíeis, pois, regidos por aquelas leis, ainda melhores do que as nossas, e, além disso, com uma boa organização política, e ereis melhores do que todos os homens em virtude, como é de esperar de rebentos e discípulos dos deuses. Muitos e grandes foram os feitos da vossa cidade que são motivo de admiração nos registros que deles aqui ficaram. Mas, entre todos eles, destaca-se uma engrandeza e beleza. Os nossos escritos referem como a vossa cidade um dia extinguiu uma potência que marchava insolente em toda a Europa e na Ásia, depois de ter partido do Oceano Atlântico. Em tempos, este mar podia ser atravessado, pois havia uma ilha junto ao estreito a que vos chamais colunas de Heracles, como vos dizeis. Ilha essa que era maior do que a Líbia e a Ásia juntas, a partir da qual haviam acesso para os homens daquele tempo irem às outras ilhas, e destas ilhas iam diretamente para todo o território continental que se encontrava diante delas e rodeava o verdadeiro oceano. De fato, aquilo que está acuindo o estreito de que falamos parece um porto com uma entrada apertada. No lado de lá é que está o verdadeiro mar e a terra que o rodeia por completo que deve ser chamada com absoluta exatidão o continente. Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava toda a ilha, bem como várias outras ilhas e algumas partes do continente. Além desses, dominavam ainda alguns locais acuindo a desembocadura, desde a Líbia ao Egito e, na Europa, até a Tirrenia. Esta potência tentou, toda unida, escravizar com uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa e também todos os locais acuindo o estreito. Foi nessa altura, ó Solon, que, pela valentia e pela força, se revelou a todos os homens o poderio da vossa cidade, pois sobrepôs-se a todos em coragem e nas artes da guerra, quando liderou o exército grego e, depois, quando foi deixada a sua própria mercê, por força da desistência dos outros povos e correu riscos extremos. Mas veio erigir o monumento da vitória ao dominar quem nos atacava. Impediu que escravizassem, entre outros, quem nunca tinha sido escravizado, bem como todos os que habitavam a cuem das colunas de Heracles, e libertou-os a todos sem qualquer reserva. Posteriormente, por causa de um sismo incomensurável e de um dilúvio que sobreveio num só dia e numa noite terríveis, toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra, e a ilha da Atlântida desapareceu da mesma maneira, afundada no mar. É por isso que, nesse local o oceano é intransitável e imperscrutável, em virtude da lama que aí existe em grande quantidade e da pouca profundidade provocada pela ilha que submergiu acabas de ouvir, ó Sócrates, o essencial do relato de Crítias, o ancião, segundo o que ele ouviu de Solon. Ontem, enquanto tu falavas sobre o Estado e dos homens que referes, eu fiquei atônita ao recordar-me disto de que agora vos falo, por me aperceber de que, miraculosamente e por obra de um acaso, sem que fosse tua intenção, tinhas coligido muito do que Solon dissera. Ainda assim, não quis falar de improviso, pois não me lembrava o suficiente, em virtude do tempo decorrido. Portanto, decidi que seria preciso que o próprio recuperasse adequadamente tudo isto, antes de vou-lo contar deste modo. Por isso, concordei prontamente com as tuas determinações de ontem, acreditando que, em todos os casos como este, o encargo mais importante é propor um discurso que seja adequado aos objetivos e possa ser suficientemente vantajoso para nós. Assim, tal como Hermócrates disse, mal ontem saí daqui, repeti-lhes aquilo de que me lembrava, e, depois de me ter ido embora, refleti durante a noite e recuperei quase tudo. Em boa verdade, o que se aprende na infância, segundo se diz, fica admiravelmente retido na memória. Com efeito, o que ouvi ontem, não sei se eu conseguirei trazer de novo a memória por completo, mas em relação ao que aprendi há já muito tempo, ficaria absolutamente admirado se me escapasse alguma coisa. De fato, era com tanto prazer e entusiasmo infantil que as escutava, além de um ancião mas contar de bom grado, enquanto lhe fazia perguntas repetidamente, que, tal como aquele tipo de escrita em pintura incaústica que subsiste, se tornaram para mim indeléveis. Assim, logo ao amanhecer, contei-lhes isto, de modo a que me acompanhassem no relato. E agora, pois foi por causa disso que referi tudo isto, estou preparado, ó Sócrates, a relatá-lo não só no que se refere aos seus aspectos principais, mas também ao pormenor, tal como ouvi. Quanto aos cidadãos e a cidade que tu ontem nos descreveste como num mito, ponhamos-los aqui, transportando-os para a realidade, como se aquela cidade fosse esta aqui, e suponhamos que aqueles cidadãos que tu tinhas em mente são os nossos antepassados, os reais, aqueles de que falava o sacerdote. Estarão em absoluta harmonia e nós não estaremos fora de tom se dissermos que eles são os que existiram naquele tempo. Assim, dentro dos possíveis, tentaremos todos em conjunto ocuparmos da tarefa que nos entregaste. Portanto, ó Sócrates, é preciso terem atenção se este discurso está de acordo com o nosso propósito, ou se devemos procurar um outro em substituição dele. Sócrates, e que outro discurso, ó Crítias, poderíamos nós preferir melhor que este, que seja ainda mais adequado ao festival da deusa que celebramos, pois está-lhe intimamente ligado, e, além disso, é muito relevante o fato de não se tratar de uma narrativa forjada, mas sim de um discurso real. Na verdade, como e onde encontraríamos outros, caso deixássemos este de lado? Não é possível. Agora, boa sorte, pois é a vos que compete falar. Quanto a mim, em troca dos discursos de ontem, mantenho-me em silêncio e retribuo o papel de ouvinte. Crítias, observa, então, ó Sócrates, o programa que preparamos para a tua recessão. Com, efeito, pareceu-nos que timeu, por de nós ser o mais entendido em astronomia e o que mais se empenhou em conhecer a natureza do mundo, deveria ser o primeiro a falar, começando pela origem do mundo e terminando na natureza do homem. Depois dele, serei eu, como se dele tenha recebido os homens gerados pelo seu discurso e dite um certo número de homens educados de forma particularmente apurada. Então, de acordo com as palavras e a lei de Solon, depois de os trazer à nossa presença, como se estivessem perante juízes, falos e cidadãos desta cidade, como se fossem os de Atenienses de outrora, cuja existência permanece esquecida e foi agora desvelada pelo testemunho dos escritos sagrados. Daqui em diante, farei o meu discurso como se na verdade se tratasse de cidadãos e de Atenienses. Sócrates, perfeito e brilhante, me parece o banquete de discursos que vou receber em troca do que ofereci. É então a tua vez de discursar, segundo me parece, ó timeu, depois de invocares os deuses, de acordo com o costume. Timeu, é bem certo, ó Sócrates, que todos quantos partilhem o mínimo de bom senso, sempre que iniciam algum empreendimento, pequeno ou grande, invocam sempre, de algum modo, um Deus. Quanto a nós, que nos preparamos para produzir discursos sobre o universo, sobre como deveio ou se de fato nenhum toque o devir, caso não tenhamos perdido por completo discernimento, é inevitável que invoquemos deuses e deusas, bem como roguemos que tudo o que dissermos seja conforme ao seu intelecto e esteja em concordância com o nosso. E no que respeita os deuses, seja esta a nossa invocação. No que nos toca, convém que os invoquemos para que vocês aprendam com facilidade e que eu exponha da melhor forma possível o que penso sobre o assunto que tenho perante mim. Na minha opinião, temos primeiro que distinguir o seguinte, o que é aquilo que é sempre não devem e o que é aquilo que devem, sem nunca ser. Um pode ser apreendido pelo pensamento com o auxílio da razão, pois é imutável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião acompanhada da irracionalidade dos sentidos e, porque devem e se corrompe, não pode ser nunca. Ora, tudo aquilo que devem é inevitável que devem por alguma causa, pois é impossível que alguma coisa devem assim no contributo de uma causa. Deste modo, o Demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo, quando dá a forma e as propriedades ao que cria. É inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja belo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devem e tomasse como arquétipo algo deveniente, a sua obra não seria bela. Quanto ao conjunto do céu ou mundo, ou ainda, se preferirmos chamar-lhe outro nome mais adequado, chamemos-lhe esse, temos que apurar primeiro, no que lhe diz respeito, aquilo que subjaz a todas as questões e deve ser apurado logo no princípio, se sempre foi, sem ter tido origem no devir, ou se deveio, originado a partir de algum princípio. Deveio, pois é visível e tangível e tem corpo, assumindo todas as propriedades do que é sensível, e o que é sensível, que pode ser compreendido por uma opinião fundamentada na perceção dos sentidos, devem e é deveniente, como já foi dito. Dissemos também que o que devem é inevitável que devem apura alguma causa. Porém, descobrir o Criador e Pai do Mundo é uma tarefa difícil e, a descobri-lo, é impossível falar sobre ele a toda a gente. Mas ainda quanto ao mundo, temos que apurar o seguinte, aquele que o fabricou produziu-o a partir de qual dos dois arquétipos? Daquele que é imutável e inalterável ou do que devem? Ora, se o mundo é belo e o demiurgo é bom, é evidente que pôs os olhos que é eterno. Se fosse ao contrário, o que nem é correto supor, teria posto os olhos no que devem. Portanto, é evidente para todos que pôs os olhos no que é eterno, pois o mundo é a mais bela das coisas devinientes e o demiurgo é a mais perfeita das causas. Deste modo, o que deveio foi fabricado pelo demiurgo que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo pensamento. Assim sendo, de acordo com estes pressupostos, é absolutamente inevitável que este mundo seja uma imagem de algo. Mas em tudo, o mais importante é começar pelo princípio, de acordo com a natureza. Deste modo, no que diz respeito a uma imagem e ao seu arquétipo, temos que distinguir o seguinte, os discursos explicam aquilo que é seu congênere. Por isso, os discursos claros, estáveis e invariáveis explicam, com a colaboração do intelecto, o que é estável e fixo, e tanto quanto convém aos discursos serem irrefutáveis e insuperáveis, em nada devem afrouxar esta relação. Em relação aos que se reportam ao que é copiado do arquétipo, por se tratar de uma cópia, estabelecem com essa cópia uma relação de verosemilhança e analogia. Conforme o ser está para o devir, assim a verdade está para a crença. Portanto, ó Sócrates, se, no que diz respeito a variedíssimas questões sobre os deuses e sobre a geração do universo, não formos capazes de propor explicações perfeitas e totalmente concordantes consigo mesmas, não te admires. Mas se, providenciarmos discursos verosímeis que não sejam inferiores a nenhum outro, é forçoso que fiquemos satisfeitos, tendo em mente que eu, que discurso, e vós, os juízes, somos de natureza humana, de tal forma que, em relação a estes assuntos, é apropriado aceitarmos uma narrativa verosímil e não procurar nada além disso. Sócrates, excelente, ó Timeu, devemos sem dúvida alguma aceitá-lo, tal como propões. Acolhemos o teu prelúdio com admiração, mas agora termina a área sem interrupção. Timeu, digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o devir e o mundos constituiu? Ele era bom, e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie. Porque estava, livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a se possível. Quem aceitar de homens sensatos que esta é a origem mais válida do devir e do mundo estará a aceitar o raciocínio mais acertado. Na verdade, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que, no que estivesse à medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Deste modo, pegando em tudo quanto havia divisível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem por achar que esta é sem dúvida melhor do que aquela. Com efeito, a, ele, sendo o supremo, foi a de justiça que outra coisa não faça senão o mais belo. Refletindo, descobriu que, a partir do que é visível por natureza, de forma alguma faria um todo privado de intelecto que fosse mais belo do que um todo com intelecto, e que seria impossível que o intelecto se gerasse em algum lugar fora da alma. Por meio deste raciocínio 80, fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto na alma e a alma no corpo, realizando deste modo a mais bela e excelente obra por natureza. Assim, de acordo com um discurso verosímio, é necessário dizer que este mundo, que é, na verdade, um ser dotado de alma e de intelecto, foi gerado pela providência do Deus. Dito isto, devemos agora ocuparmos do que se deu a seguir, a semelhança de qual dos seres constituiu o mundo aquele que o constituiu. Assumamos que não foi a semelhança de qualquer um daqueles seres que por natureza formam uma espécie particular, pois nada do que se assemelha ao que é incompleto pode tornar-se belo. Estabeleçamos em vez disso que o universo se assemelha ao mais possível àquele ser de que os outros são parte, quer individualmente, quer como classe. De fato, esse ser compreende em si mesmo e encerra todos os seres inteligíveis, tal como este mundo nos compreende a nós e a todas as outras criaturas visíveis. Assim, por querer, assemelhá-lo ao mais belo de entre os seres inteligíveis, ao mais perfeito de todos, o Deus constituiu um ser único que contivesse em si mesmo todos os seres que se lhe assemelhassem por natureza. Então, será correto declarar que há um único céu ou será mais correto dizer que há vários ou até infinitos? Há um único, já que foi fabricado pelo Demiurgo de acordo com o arquétipo. É que, aquele que abrange todos os seres inteligíveis não pode, de modo algum, vir em segundo lugar, a seguir a outro. Caso contrário, deveria haver um outro ser que abrange-se aqueles dois, do qual esses dois seriam uma parte, e seria mais correto dizer que o mundo não se assemelharia a esses dois, mas sim aquele que os abrangia. Portanto, foi para que se assemelhasse ao ser absoluto na sua singularidade, que aquele que fez o mundo não fez dois nem uma infinidade de mundos. Deste modo, o céu foi gerado como unigênito, assim e assim continuará a ser. É forçoso que aquilo que devia o seja corpóreo, visível e tangível. Mas, separado do fogo, sem dúvida que nada pode ser visível, nem nada pode ser tangível sem qualquer coisa sólida e nada pode ser sólido sem terra. Daí que o Deus, quando começou a constituir o corpo do mundo, o tenha feito a partir de fogo e de terra. Todavia, não é possível que somente duas coisas sejam compostas de forma bela sem uma terceira, pois é necessário girar entre ambas um elo que as una. O mais belo dos elos será aquele que faça a melhor união entre si mesmo e aquilo a que se liga, o que é, por natureza, alcançado da forma mais bela através da proporção 86. Sempre que de três números, sejam eles inteiros ou em potência, o do meio tenha um caráter tal que o primeiro está para ele como ele está para o último e, em sentido inverso, o último está para o do meio como o do meio está para o primeiro. O do meio torna-se primeiro e o último e o último e o primeiro passam ambos a estar no meio, sendo deste modo obrigatório que se ajustem entre si e, tendo-se assim ajustado uns aos outros entre si, serão todos um só. Ora, se o corpo do mundo tivesse sido gerado como uma superfície plana, sem nenhuma profundidade, um só elemento intermédio teria sido suficiente para unir aos outros termos. Porém convinha que o mundo fosse de natureza sólida e, para harmonizar o que é sólido não basta um só elemento intermédio mas sim sempre dois. Foi por isso que, tendo colocado a água e o ar entre o fogo e a terra e, na medida do possível, produzido entre eles a mesma proporção, de modo a que o fogo estivesse para o ar como o ar estava para a água e o ar estivesse para a água como a água estava para a terra, o Deus uniu estes elementos e constituía um céu visível e tangível. Foi por causa disto e a partir destes elementos, elementos esses que são em número de quatro, que o corpo do mundo foi engendrado, posto em concordância através de uma proporção. E a partir destes elementos obteve a amizade, de tal forma que, tornando-se idêntico a si mesmo, é indissolúvel por outra entidade que não aquela que o uniu. Assim, a constituição do mundo tomou cada um destes quatro elementos na sua totalidade. Foi a partir da totalidade do fogo, da água, do ar e da terra que aquele que constituiu o mundo o constituiu, não deixando de fora parte alguma nem propriedade alguma, pois este era o seu desígnio. Em primeiro lugar, que fosse, acima de tudo, um ser vivo completo e perfeito, constituído a partir de partes perfeitas. Em seguida, que fosse único, posto que não sobraria nada a partir do qual pudesse ser gerado um outro da mesma natureza. E ainda, que estivesse imune ao envelhecimento e à doença, pois ele tinha a perfeita consciência de que o calor, o frio e outras forças violentas, cercando de fora um corpo composto e caindo sobre ele, dissolvem-no, impondo-lhe doenças e envelhecimento, causam a sua destruição. Foi por este motivo, e com base neste raciocínio, que a partir da globalidade dos todos produziam um só todo perfeito, imune ao envelhecimento e à doença. Além disso, deu-lhe a figura adequada e congênere. De fato, a forma adequada ao ser vivo que deve compreender em si mesmo todos os seres vivos será aquela que compreende em si mesmo a todas as formas. Por isso, para o arredondar, como que por meio de um torno, deu-lhe uma forma esférica, cujo centro está à mesma distância de todos os pontos do extremo envolvente, e de todas as figuras, é essa mais perfeita e semelhante a si própria, considerando que o semelhante é infinitamente mais belo do que o de semelhante. Rematou o lado exterior de forma completamente lisa e arredondada por várias razões. e que este ser vivo não tinha necessidade de olhos, pois fora dele não restava nada para ver, nem de ouvidos, pois não havia nada para ouvir. Não havia ar à sua volta que fosse preciso respirar, nem precisava de ter qualquer órgão através do qual absorvesse alimentos para si próprio nem, por outro lado, que segregasse o que tinha anteriormente filtrado. Na verdade, nada entrava nele nem nada saía dali, pois não havia mais nada. Ele fora gerado de tal forma que o seu alimento seria garantido pela sua própria consumpção, de modo que tudo quanto sofre resulta de si mesmo e tudo quanto faz é em si mesmo. Aquele que o compôs achou que, para ser mais forte, seria melhor que fosse autossuficiente do que tivesse necessidade de outros. Quanto a mãos, não sendo preciso que com elas pegassem nada ou afastasse algo, considerou que não seria necessário aplicar-lhas, nem pés, nem, de um modo geral, nenhum apetrecho para andar. Quanto ao movimento, atribuiu-lhe aquele que é característico do corpo, dos sete, aquele que mais tem que ver com o intelecto e com o pensamento. Foi por isso que, ao polo girar em torno de si mesmo e no mesmo local, fez com que se movimentasse num círculo, em rotação, tendo despojado de todos os outros seis movimentos e tornado imóvel em relação a eles. Como para esse percurso, não eram precisos pés, engendrou-os sem pernas nem pés. Este foi, de um modo global, o desígnio do Deus que é eternamente para o Deus que havia de vir a existir um dia. Tendo assim raciocinado, fez-lhe um corpo liso e totalmente uniforme, em todos os pontos equidistante do centro e perfeito a partir de corpos perfeitos. Depois, no centro, pôs uma alma que espalhou por todo o corpo e mesmo por fora, cobrindo-o com ela. Constituiu um único céu, solitário e redondo a gerar em círculos, com capacidade, pela sua própria virtude, de conviver consigo mesmo e sem depender de nenhuma outra coisa, pois conhece-se e estima-se a si mesmo o suficiente. Foi por todos estes motivos que engendrou um Deus bem-aventurado. No que respeita a alma, ainda que só agora vamos tratar de falar dela, não é posterior ao corpo. O Deus não os estruturou desse modo, como se ela fosse mais nova, ao constituí-los, não permitiu que o mais velho pudesse ser governado pelo mais novo. Ao passo que nós somos muito afetados pela casualidade e, consequentemente, falamos também ao acaso, já o Deus, graças a sua condição e virtude, constituiu a alma anterior ao corpo e mais velha do que ele, para o dominar e governar, sendo-lhe o governado, a partir dos seguintes recursos e do modo que se expõe. Entre o ser indivisível, que é imutável, e o ser divisível que é gerado nos corpos, misturou uma terceira forma de ser feita a partir daquelas duas. E quanto a natureza do mesmo e do outro, estabeleceu, de igual modo, uma outra natureza entre o indivisível e o divisível dos seus corpos. Tomando as três naturezas, misturou-as todas numa só forma e pela força harmonizou a natureza do outro, que é difícil de misturar, com o mesmo. Procedendo-a, mistura de acordo com o ser, formou uma unidade a partir das três, e depois distribuiu o todo por tantas partes quantas era conveniente distribuir, sendo cada uma delas uma mistura de mesmo, de outro e de ser. Então, começou a dividir do seguinte modo. Em primeiro lugar, retirou uma parte do todo. Em seguida, retirou outra que era o dobro da primeira. Uma terceira, que corresponde a uma vez e meia a segunda e ao triplo da primeira. Uma quarta, que era o dobro da segunda. Uma quinta, o triplo da terceira. Uma sexta, oito vezes a primeira. E uma sétima, que corresponde a vinte e sete vezes a primeira. Depois disto, preencheu os intervalos duplos e triplos, subtraindo partes da mistura inicial e colocando-as entre as outras, de tal forma que cada intervalo tivesse dois centros. Um que transpõe um dos extremos e é transposto pelo outro na mesma fração, e outro que transpõe o extremo que lhe é numericamente idêntico e também ele é transposto. Destas ligações foram gerados nos intervalos atrás referidos os outros intervalos de um e meio, um e um terço e um e um oitavo. Através do intervalo de um e um oitavo, preencheu todos os de um e um terço e deixou uma parte de cada um deles, tendo este intervalo sobrante sido definido pela relação entre o número duzentos e cinquenta e seis e o número duzentos e quarenta e três. Foi deste modo que a mistura, da qual retirou aquelas partes, foi utilizada na sua plenitude. Então, cortou toda esta composição em duas partes no sentido do comprimento e, sobrepondo-as, ao fazer coincidir o centro de uma com o centro da outra, semelhante a um x, dobrou-as em círculo, juntando-as uma a outra pelo ponto oposto àquele pelo qual tinham sido ligadas, e impôs-lhes aquele movimento circular que gira no mesmo local. Destes dois círculos, fez um exterior e outro interior. Então, determinou que o movimento exterior corresponderia à natureza do mesmo, e o interior a do outro. Fez com que o movimento do mesmo se orientasse para a direita, girando lateralmente, e que o do outro se orientasse para a esquerda, girando diagonalmente, e deu preeminência à órbita do mesmo e do semelhante, pois a ela só deixou ficar indivisa. Por outro lado, a órbita interior dividiu em seis partes e formou sete círculos desiguais, fazendo corresponder cada um deles a um intervalo duplo ou triplo, de tal forma que havia três tipos de intervalos. Definiu que os círculos andariam em sentido contrário uns aos outros, três dos quais com velocidade semelhante, e os outros quatro com velocidade diferente uns dos outros e dos outros três, mas movendo-se uniformemente. Logo que a constituição da alma foi gerada de acordo com o intelecto de quem a constituiu, este passou à fabricação de tudo quanto dentro dela é corpóreo e, ajustando o centro de um ao centro do outro, uni-os. Deste modo, entrelaçada em todas as direções, desde o centro até a extremidade do céu, abarcando do exterior num círculo e ela gerando em torno de si mesma, a alma deu início ao começo divino de uma vida inextinguível e racional para todo sempre. Assim foi gerado o corpo do céu, que é visível, e a alma, invisível e que participa da razão e da harmonia e é a melhor das coisas engendradas pelo melhor dos seres dotados de intelecto que são eternamente constituída pela mistura dessas três partes da natureza do mesmo, do outro e do ser, dividida e unida segundo a proporção, ela agir em torno de si própria e, sempre que contacta com qualquer coisa cujo ser pode ser dividido ou com qualquer coisa cujo ser não pode ser dividido, é movimentada na sua totalidade, ela informa a que entidade isso é semelhante, de que entidade é diferente e, principalmente, em relação a que entidade e em que circunstâncias acontece afetar o que devem e o que é eternamente e por cada um destes é afetada. Este discurso, que é ele próprio verdadeiro, quer diga a respeito ao mesmo que era o outro, sempre que é levado sem voz nem som para aquele que é movimentado por si próprio, converte-se num discurso sobre o sensível, e o círculo do outro, que se move em linha reta, dissemina-o por toda a alma e geram-se opiniões e crenças firmes e verdadeiras. Todavia, sempre que se aplica o racional e sempre que o círculo do mesmo, que se movimenta com destreza, revela isto, é forçoso que daí resulte saber e inteleção. No que respeita aquilo em que se geram estes dois modos de conhecer, se alguma vez alguém disser que é outra coisa que não há alma, esse alguém estará a dizer tudo menos a verdade. Ora, quando o pai que o engenderou se deu conta de que tinha gerado uma representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, rejubilou, por estar tão satisfeito, pensou como torná-la ainda mais semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou, na medida do possível, tornar o mundo também e ele eterno. Mas acontecia que a natureza daquele ser era eterna, e não era possível ajustá-la por completo ao ser gerado. Então, pensou em construir uma imagem móvel da eternidade, e, quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que permanece uma unidade, uma imagem eterna que avança de acordo com o número. É aquilo a que chamamos tempo. De fato, os dias, as noites, os meses e os anos não existiam antes de o céu ter sido gerado, pois ele preparou a geração daqueles ao mesmo tempo que este era constituído. Todos eles são partes do tempo, e o que era e o que será são modalidades devenientes do tempo que aplicamos de forma correta ao ser eterno por via da nossa ignorância. Dizemos que é, que foi e que será, mas é a única palavra que lhe apropria de acordo com a verdade, ao passo que era e será são adequadas para referir aquilo que devem ao longo do tempo, pois ambos são movimentos. No entanto, aquilo que é sempre mutável e móvel não é passível de se tornar mais velho nem mais novo pelo passar do tempo nem tornar-se de todo, nem no que é agora nem no que será no futuro, bem como em nada daquilo que o devir atribui às coisas que os sentidos trazem, já que elas são modalidades devenientes do tempo que imitam a eternidade e circulam de acordo com o número. Além destas, há ainda as seguintes. o que aconteceu é o que aconteceu, o que está a acontecer é o que está a acontecer, o que acontecerá é o que acontecerá, e o que não é é o que não é, sendo que nenhuma destas afirmações é exata. Mas este não será o momento oportuno e adequado para nos determos nestas questões. Assim, o tempo foi, pois, gerado ao mesmo tempo que o céu, para que, engendrados simultaneamente, também simultaneamente sejam dissolvidos, se é que alguma vez a dissolução surja em algum deles. Foram gerados também de acordo com o arquétipo da natureza eterna, para que lhe fossem o mais semelhantes possível. É que o arquétipo é ser para toda a eternidade, enquanto que a representação foi, é e será continuamente e para todos sempre deveniente. A partir do raciocínio e do desígnio de um Deus em relação à geração do tempo, para que ele fosse engendrado, gerou o Sol, a Lua e cinco astros, que têm o nome planetas, para definirem e guardarem os números do tempo. Tendo construído os corpos de cada um deles, sete ao todo, o Deus estabeleceu-os nas órbitas que o percurso do outro seguia, em número de sete delas. Na primeira Lua, a volta da Terra. Na segunda o Sol, por cima da Terra. A estrela da manhã e o astro que dizem ser consagrado a Hermes na rota circular que tem a mesma velocidade que o Sol, ainda que lhes tenha cabido em sorte um ímpeto contrário ao dele. Daí, decorre que o Sol e a estrela da manhã, o astro de Hermes, sucessivamente se alcancem e sejam alcançados mutuamente. Quanto aos outros astros, se alguém quisesse precisar onde e por que motivos o Deus os estabeleceu sem deixar de lado nenhum deles, esse discurso, que é secundário, causaria mais dificuldades do que o objetivo principal em função do qual seria desenvolvido. Quanto a este assunto, pode ser que mais tarde o abordemos com a atenção que merece. Assim, logo que cada um dos astros que eram necessários para constituir o tempo obteve o movimento que lhe era adequado e depois de terem sido engendrados como corpos vivos vinculados às almas, aprenderam aquilo que lhes estava prescrito, a órbita do outro, que, por ser oblíqua, atravessa a órbita do mesmo e é dominada por ele. Alguns astros deslocam-se em círculos maiores e outros em círculos mais pequenos. Os que estão nos círculos mais pequenos deslocam-se mais rapidamente e os que estão nos círculos maiores deslocam-se mais lentamente. E por causa da órbita do mesmo, parecia que os que se deslocavam mais rapidamente eram alcançados pelos que se deslocavam mais lentamente, quando eram aqueles que alcançavam estes. Com efeito, o Deus, ao fazer girar em torno do eixo todos os círculos dos astros, como uma espiral, fazia parecer que o movimento era duplo e em sentidos opostos e que o que se afastava mais lentamente do que era mais rápido era o que estava mais perto. Para que houvesse uma medida evidente para a lentidão e para a rapidez com que se cumprissem as oito órbitas, o Deus instalou uma luz na segunda órbita a contar da Terra, a que agora chamamos Sol, de modo a que o céu brilhasse ainda mais para todos e que os seres vivos aos quais isso dissesse respeito participassem do número de modo a ficarem a conhecer a órbita do mesmo e do semelhante. Deste modo e por estas razões foram gerados a noite e o dia, o percurso circular uniforme e irregular. Temos um mês quando a Lua, depois de ter percorrido seu próprio círculo, alcança o Sol. Temos um ano depois de Sol ter percorrido seu próprio círculo. A exceção de uma minoria, a maior parte dos homens não teve em conta os círculos dos outros astros nem lhes deu nomes nem, observando-os, estudou através dos números as relações entre eles, de tal forma que, por assim dizer, não sabe que há um tempo definido para os seus cursos errantes nem que são inconcebivelmente numerosos e admiravelmente variegados. em todo caso, é pelo menos possível perceber que o número perfeito do tempo preenche o ano perfeito cada vez que as velocidades relativas da totalidade das oito órbitas, medidas pelo círculo do mesmo em progressão uniforme, se completam e voltam ao início. Foi deste modo e por estas razões que esses astros engendrados que percorrem o céu assumiram um ponto de retorno, para que o mundo fosse o mais semelhante possível ao ser perfeito e inteligível, bem como para que constituísse uma imitação da sua natureza eterna. Tudo o resto, até a geração do tempo, tinha sido feito dentro da maior semelhança ao que lhe tinha servido de modelo. Todavia, o mundo ainda não englobava todos os seres vivos que dentro deles seriam gerados, pelo que ainda denunciava de semelhanças. Por isso, o demiurgo completou a parte que lhe restava fazer a imagem da natureza do arquétipo. Assim, tal como o intelecto percebe as formas do ser que é, tantas quantas há nele, o demiurgo olhou para baixo e decidiu que o mundo deveria ter tantas formas quantas há que ele tem. E eles são quatro. A primeira é a espécie celeste dos deuses, outra é a alada e anda pelo ar, a terceira é a forma aquática, e a quarta é a que caminha sobre a terra. Tratando-se da divina, o deus construiu-a na sua maioria a partir do fogo, para que fosse a mais brilhante e a mais agradável à vista, e, de modo a ser semelhante ao universo, fela redonda. Atribuiu a inteligência do Supremo de modo a segui-lo, e distribuiu-a em círculo por todo o céu, a fim de que fosse um verdadeiro adorno bordado em toda a sua extensão. Atribuiu dois movimentos a cada uma das divindades, um uniforme no mesmo local, para que cada uma refletisse sempre da mesma forma sobre o mesmo, e outro dirigido para a frente, pois cada uma delas é dominada pela órbita do mesmo e do semelhante. Em relação aos outros cinco movimentos, as divindades mantêm-se imóveis em repouso, para que cada uma delas seja o mais perfeita possível. Foram estes os motivos pelos quais foram gerados todos os astros não errantes, seres vivos divinos eternos, que permanecem para sempre mutáveis e a gerar sobre si mesmos. Já os que mudam de direção e se mantêm assim, errantes, tal como foi dito atrás, foram gerados ao mesmo tempo que estes. Quanto à Terra, o nosso sustento, a qual roda em torno do eixo que atravessa o universo, foi estabelecida como guardiã e produtora da noite e do dia. Ela que é a primeira e a mais velha das divindades geradas dentro do céu. Explicar as danças destes astros e as confluências que mantêm uns com os outros, os recus e os avanços dos seus círculos, uns em relação aos outros, quais são os deuses que se encontram em conjunção e quantos estão opostos uns aos outros, e ainda quais se colocam uns diante dos outros e durante quanto tempo se escondem de nós para tornarem a aparecer, e enviam maus presságios e sinais de eventos que hão de acontecer àqueles que não conseguem entendí-los à luz da razão, sem ter diante dos olhos uma imitação destes fenômenos, essa explicação seria um encargo vão. No entanto, isto é suficiente para nós, pelo que seja este o fim da narrativa sobre a natureza dos deuses visíveis e engendrados. No que respeita as outras divindades, dizer e conhecer a sua geração é algo que nos supera. Devemos portanto confiar nos que falaram outrora, pois são descendentes dos deuses, segundo dizem, e conhecem distintamente os seus ascendentes. É, de fato, impossível desconfiar dos filhos dos deuses, mesmo que falem sem recurso a argumentos verosímeis ou rigorosos. Quando tratam de dar conta dos episódios que dizem respeito à família, devemos então confiar neles, de acordo com o costume. Deste modo, reproduzamos o discurso deles e façamos o nosso sobre o que foi a gênese dos deuses. De Geir e Urano foram gerados Oceano e Tétis, seus filhos, e destes foram gerados Forces, Cronos e Reia, e todos aqueles que os seguiram. De Cronos e de Reia foram gerados Zeus e Er e todos aqueles que, segundo a tradição, sabemos serem seus irmãos, e ainda outros descendentes destes foram gerados. Quando foram gerados todos os deuses, quer os que se movimentam em círculos e são visíveis, quer os que se mostram só quando desejam, aquele que engendrou o universo disse-lhes o seguinte, Deuses gerados de deuses, de quem e de cujas obras eu sou pai e ainda me urgo, por terem sido gerados por mim, não podem ser dissolvidos, enquanto eu não quiser. Na verdade, embora o que tenha sido unido seja dissolúvel, é uma maldade querer dissolver aquilo que pelo bem foi composto em harmonia. Por isso, mesmo que tenha sido gerados, e ainda que não sejais imortais nem completamente impassíveis de dissolução, de modo algum séries dissolvidos nem tomareis parte na morte, porque fostes unidos pela minha vontade que é mais forte ou mais poderosa do que os elos que vos couberam em sorte e com os quais fostes gerados. Agora, aprendei aquilo que vos vou dizer e mostrar. Restam três espécies mortais que ainda não foram engendradas. se elas não chegarem a ser geradas, o céu ficará incompleto, pois não conterá em si todas as espécies de seres vivos, mas é forçoso que as tenha, para que fique efetivamente perfeito. Todavia, se elas fossem geradas por mim e tomassem parte na vida através de mim, seriam equivalentes aos deuses. Portanto, para que sejam mortais e que o universo seja realmente um todo, trata aí, de acordo com a vossa natureza, de fabricar estes seres vivos, imitando o meu poder de quando vos gerei. Inuque, respeita a parte desses seres a que pertence ter o mesmo nome que os imortais, a parte a que chamamos divina e que comanda os que entre eles praticam sempre a justiça e vos querem servir, que eu semeiei e quis que se originasse, essa vôla com fio. Quanto ao resto, entretecei uma parte mortal nessa parte ou mortal, formai e engendrai seres vivos, fazei-os crescer, providenciando-lhes o alimento, e, quando perecerem, recebei-os outra vez assim falou, e, voltando ao recipiente em que anteriormente tinha composto a alma do universo por meio de uma mistura, deitou nele os restos que tinha para os misturar mais ou menos da mesma maneira. Porém, comparativamente à primeira mistura, esta não ficou com o mesmo teor de pureza, mas sim com um segundo ou terceiro grau. Depois de ter constituído todo, dividiu-o em número de almas igual de astros e atribuiu-o a cada um. Fazendo-as embarcar como num carro, mostrou-lhes a natureza do universo e deu-lhes a conhecer as leis que lhes estavam destinadas, a saber, a primeira gênesis seria estabelecida como idêntica para todas, de modo a que nenhuma fosse depreciada por ele. Era obrigatório que, uma vez disseminadas pelos instrumentos do tempo adequados a cada uma, gerassem dos seres vivos o que mais venerasse os deuses. E, por a natureza humana ser dupla, aquela espécie mais forte seria a que, posteriormente, se chamaria macho. Sempre que fossem implantadas nos corpos, por necessidade, e lhes fossem acrescentadas partes, enquanto outras seriam retiradas do corpo, em todas elas surgiria, necessariamente em primeiro lugar, uma sensação única e congênita gerada por impressões violentas. Em segundo lugar, o desejo amoroso, que é uma mistura de prazer e sofrimento. Depois destes, o temor, a cólera e todas as sensações que se lhes seguem e todas as que por natureza são contrárias e se diferenciam destas. Se as dominarem, viverão de forma justa, mas, se forem comandados por elas, viverão de forma injusta. Aquele que viver bem, durante o tempo que lhe cabe, regressará à murada do astro que lhe está associado, para aí ter uma vida feliz e conforme. Mas, se se extraviar, recairá sobre-se a natureza de mulher na segunda geração. E se, mesmo nessa condição, não cessar de praticar mal, será sempre gerado com uma natureza de animal, assumindo uma ou outra forma, conforme o tipo de mal que pratique. Ao mudar o seu estado anterior, não se verá livre destes sofrimentos, enquanto for arrastado pelo percurso do mesmo e do semelhante com a vasta massa formada de fogo, a água, a ar e terra que depois se juntou a ele. Só quando dominasse por meio da razão essa massa turbulenta e irracional, voltaria a forma do seu estado primeiro ideal. Assim, o Deus, depois de Listerdado todas as prescrições, para que não fosse responsável pelo mal que pudesse existir entre elas, simiou algumas na terra e outras na lua, e ainda outras nos restantes instrumentos do tempo. Depois da sementeira, concedeu aos jovens deuses a tarefa a tarefa de formar os corpos mortais e de adicionar o que restava e era necessário à alma humana, e, depois de terem completado tudo o quanto restava a fazer, concedeu-lhes a tarefa de governá-la, na medida do possível, para que orientassem este ser vivo mortal da forma melhor e mais bela, de modo a que não fosse a causa dos seus próprios males. Depois de ter disposto tudo isto, manteve-se no estado que lhe é próprio e habitual. E assim, se mantendo, os filhos refletiam sobre as disposições do pai e obedeceram-lhe. Pegando-no, princípio mortal do ser vivo mortal, imitando o seu demiurgo, tomaram de empréstimo ao mundo partes de fogo, terra, água e ar, que depois seriam devolvidas. Colaram numa só entidade, os elementos que haviam tomado, não com os laços insolúveis com que eles próprios haviam sido apertados, mas fundiram nas concavelhas apertadas que, graças ao seu reduzido tamanho, eram invisíveis. A partir de tudo isto, fabricaram cada corpo, introduzindo as órbitas da alma imortal num corpo submetido a fluxos e refluxos. Presas a um rio impetuoso, não dominavam nem eram dominadas pelo rio, mas, ora o moviam, ora eram movidas pela força dele, de tal forma que o ser vivo se movia globalmente, mas fazia de forma desordenada, irracional e ao acaso, pois tinha em si todos os seis movimentos. Com efeito, andava para frente e para trás, e ainda para a direita e para a esquerda e para baixo e para cima. Errante, avançava em todas as direções. É que, por ser abundante a torrente de fluxo e refluxo que transportava o alimento, as impressões que com eles chocavam causavam um tumulto ainda maior, sempre que o corpo de algum colidia com um fogo externo que por acaso encontrasse no exterior, ou com a dureza e firmeza da terra, ou com a umidade deslizante da água, ou apanhado pela tempestade dos ventos transportados pelo ar. Ou seja, quando, causados por todas essas entidades, os movimentos imprimidos ao corpo recaíam sobre a alma. Por causa disso, esses movimentos foram chamados sensações, e ainda agora, no seu conjunto, são assim chamados. Visto que no momento em que ocorrem, elas provocam um movimento muito poderoso e intenso, que se junta ao do canal em que segue uma torrente de forma contínua e agitando com violência as órbitas da alma, bloqueiam por completo a órbita do mesmo por correr em sentido oposto ao dele, impedindo-o de progredir e de governar, o que chega a desestabilizar a órbita do outro, de tal forma que cada um dos três intervalos duplos e triplos, os intervalos e as ligações de um e meio, um e um terço e um e um oitavo, que de modo algum eram resolúveis a não ser por aquele que as ligou, fizeram-nas girar todas em círculos, criando todo tipo de rupturas e desordens nos círculos, tantas quantas conseguiram. Deste modo, a custo se mantiveram ligados uns com os outros, movendo-se irracionalmente, ora voltadas ao contrário, ora de forma oblíqua, ora invertidas. Por exemplo, quando alguém se coloca em posição invertida, com a cabeça para o chão e projetando os pés para cima contra qualquer coisa, enquanto assim está, tanto do ponto de vista de quem nela se encontra, como de quem está a observá-lo, parece-lhes, tanto a uns como a outros, que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita. É exatamente isto e algo do mesmo gênero que as órbitas sofrem violentamente, sempre que, por acaso, encontram algum elemento do exterior, quer seja da espécie do mesmo, quer seja da do outro, atribuem a um mesmo e ao outro designações contrárias à verdade, tornando-se mentirosas e dementes, visto que nenhuma das órbitas que a nelas governa ou orienta. Porém, quando nelas recaem certas sensações vindas do exterior, arrastando consigo todo o invólucro da alma, as órbitas aparentam estar no comando, quando são elas as comandadas. É por causa de todas estas impressões que, agora e tal como na sua origem, a alma é primeiro gerada sem intelecto cada vez que é aprisionada num corpo mortal. Mas logo que diminui o fluxo do que alimenta e faz crescer, as órbitas retomam a calmia e seguem o caminho que lhes é próprio e vão adquirindo maior estabilidade com o passar do tempo. Então, as órbitas de cada um dos círculos que seguem a sua trajetória natural acertam-se, atribuindo corretamente as designações de outro e de mesmo, e acabam por tornar racional quem os possui. Se, depois, algum alimento correto servir de complemento à educação, este tornar-se-á completamente perfeito e saudável, pois escapou a doença mais grave. Mas, se, for negligente, levando ao longo da vida uma existência desequilibrada, irá novamente para o Hades em estado de imperfeição e demente. Isto acontece numa altura posterior, mas no que respeita ao que temos agora diante de nós, é necessário empreendermos uma explicação mais apurada, e, quanto aos assuntos anteriores, a geração de cada parte dos corpos, o que respeita a alma, o que concerne as causas e a providência dos deuses pelas quais foi gerada, temos que os descrever, apoiando-nos no que mais verosímil, seguindo o nosso caminho deste modo e de acordo com estas prerrogativas. Na imagem da figura do universo, que é esférica, as divindades prenderam as órbitas divinas, que são duas, num corpo esférico. Este é que chamamos cabeça, que é a parte mais divina, e domina todas as outras partes que há em nós. A ela os deuses entregaram todo o corpo, como o servo, ao qual a juntaram, percebendo que tomaria parte em todos os movimentos e em tudo quanto ele tivesse. Para que não rolasse sobre a terra, que tem autos e depressões de todo tipo, e não tivesse dificuldade em transpor umas e sair de outras, deram-lhe este veículo para fácil deslocação. Daí que o corpo seja comprido, e tenha por natureza quatro membros extensíveis e flexíveis, fabricados pelo Deus para a deslocação. Recorrendo a eles para se apoiar e se agarrar, era capaz de se deslocar por todos os locais, enquanto transportava no topo a morada daquilo que em nós é mais divino e sagrado. Foi por este motivo e deste modo que a todos foram anexadas pernas e mãos. Considerando que a parte da frente é mais nobre e própria para governar do que a de trás, os deuses deram-nos a capacidade de caminhar melhor nesse sentido. portanto, era preciso que a parte da frente do corpo humano fosse distintiva e dissemelhante. Foi por isso que, em primeiro lugar, estabeleceram neste lado da parte exterior da cabeça o sítio do rosto, e em seguida firmaram os instrumentos relacionados com todas as capacidades de providência da alma, e estabeleceram o que, de acordo com a natureza, seria na parte anterior que ficariam situados os órgãos que tomam parte na governação. Entre os instrumentos, fabricaram em primeiro lugar os olhos, portadores da luz, tendo-os ali fixado pela seguinte razão. Essa espécie de fogo que não arde, antes oferece uma luz suave, os deuses engendraram-no, de modo a que a cada dia se gerasse um corpo aparentado. O fogo puro que há dentro de nós, irmão do outro, fizeram com que ele corresse pelos nossos olhos com suavidade de modo contínuo, pelo que comprimiram ao máximo o centro dos olhos, de tal forma que sustivesse a outra espécie mais espessa, na sua totalidade, e filtrasse apenas esta espécie pura. Deste modo, quando a luz do dia cerca o fluxo da visão, o semelhante recai sobre o semelhante, tornam-se compactos, unindo-se e conciliando-se num só corpo ao longo do eixo da visão. O que acontece onde quer que aquele fogo que sai do interior contacte com o que vem do exterior? Assim, gera-se uma homogeneidade de impressões, pois o todo é muito semelhante. Se esse todo tocar em algo ou se algo tocar nele, distribui os seus movimentos por todo o corpo até a alma, e produz a sensação a que nós chamamos ver. Quando o fogo se afasta ao cair da noite, separa-se do fogo de que é congênere. Por cair sobre algo que lhe é de semelhante, ele altera-se e extingue-se, pois a sua natureza não é congênere do ar que o rodeia, já que este não tem fogo. Então, a visão acaba e gera-se o convite ao sono. De fato, quando se cerra a proteção que os deuses engendraram para a visão, as pálpebras, essa proteção sustém o poder do fogo interno. Este dispersa-se e acalma os movimentos do interior. Uma vez acalmados, gera-se o sossego, e, uma vez gerado a um sossego profundo, abate-se um sono com poucos sonhos. Mas quando restam alguns movimentos fortes, conforme a sua natureza e os locais onde ficam, produzem no interior simulacros que se assemelham, quanto à natureza e ao número, ao exterior e que serão recordados ao acordar. Assim, já não é difícil perceber a formação de imagens em espelhos e em todas as superfícies refletoras e lisas. Por causa da relação recíproca que o fogo interior e o fogo exterior mantém entre si, cada vez que um deles encontra uma superfície lisa, mudando constantemente de forma. Todas estas imagens aparecem, por necessidade, graças à conjunção entre o fogo que circunda o rosto e o fogo que circunda a visão, quando se deparam com uma superfície lisa e brilhante. Aquilo que está à direita aparece à esquerda, porque é com as partes contrárias da visão que as partes contrárias do fogo exterior estabelecem contato, em oposição ao que habitualmente acontece quando chocam entre si. Pelo contrário, a direita está à direita e a esquerda à esquerda, quando a luz muda de direção por se fundir com o objeto com que se funde. O que acontece sempre que a superfície lisa dos espelhos, por adquirir uma saliência de um lado e de outro, empurra para o lado esquerdo da visão a luz que vem do lado direito e vice-versa. Mas, se o espelho for redondo transversalmente, em relação ao rosto, fará com que tudo apareça invertido, porque empurra para cima a luz que vem de baixo e para baixo a que vem de cima. Todas estas são causas acessórias que um Deus utiliza como auxiliares para cumprir o que lhe compete, conforme pode, a ideia do melhor. No entanto, a maioria considera que não são causas acessórias, mas sim as causas de tudo, visto que produzem o arrefecimento e o aquecimento, a solidificação e a fusão efeitos desse tipo. Mas não é possível que tais causas possuam razão ou intelecto em relação ao que quer que seja. Temos que dizer que, entre todos os seres, o único ao qual é adequado possuir intelecto é a alma, pois esta é invisível, enquanto que o fogo, a água, a terra e o ar foram todos gerados como corpos visíveis, e que o amante da inteleção e do saber persegue, por necessidade, as causas primeiras do que na natureza é racional. Aquelas que são movimentadas por outros seres e que, por necessidade, transmitem um movimento a outras, essas são causas secundárias. Também nós devemos fazer isso. Devemos falar de ambos os gêneros de causas, distinguindo as que fabricam coisas belas e boas com o intelecto das que, isentas de inteleção, cada vez que produzem algo, o fazem ao acaso e sem ordem. Coube-nos, então falar das causas acessórias, pelas quais os olhos obtiveram o poder que agora têm. Da obra, mais importante, do ponto de vista da sua utilidade, a razão pela qual o Deus nulo a ofereceu, é sobre ela que nós devemos falar. Em meu entender, a visão foi gerada como causa de maior utilidade para nós, visto que nenhum dos discursos que temos vindo a fazer sobre o universo poderia de algum modo ser proferido sem termos visto os astros, o sol e o céu. Foi o fato de vermos o dia e a noite, os meses, o circuito dos anos, os equinócios e os solstícios que deu origem aos números que nos proporcionam a noção de tempo e a investigação sobre a natureza do universo. A partir deles foi-nos aberto o caminho da filosofia, um bem maior do que qualquer outro que veio ou possa vir alguma vez para a espécie mortal oferecido pelos deuses. Afirmo que este foi o maior bem facultado pelos olhos. Por que razão havemos de celebrar os outros que são inferiores a estes, pelos quais só um não-filósofo choraria, se ficasse cego, com lamentos em vão? Quanto a nós, declaramos que esse bem nos foi dado pelo seguinte motivo. O Deus descobriu e concedeu-nos a visão em nosso favor, para que, ao contemplar as órbitas do intelecto no céu, as aplicássemos às órbitas da nossa atividade intelectiva que são congêneres daquele, ainda que as nossas tenham perturbações e as deles sejam imperturbáveis. Só depois de termos analisado aqueles movimentos, calculando-os corretamente em conformidade com o que se passa na natureza, e de termos imitado esses movimentos do Deus, absolutamente impassíveis de errar, podemos estabilizar os que em nós são errantes. Quanto a voz e a audição, o raciocínio é mais uma vez o mesmo. Os deuses concederam-nos pelas mesmas razões e com os mesmos fins. Na verdade, foi com o mesmo fim que nos foi atribuída a fala, que tem um papel fundamental na nossa interação. Tudo quanto é útil a voz no contexto da música, isso nos foi dado por causa da harmonia da audição. Com efeito, para aquele que se relaciona com as musas com o intelecto, a harmonia, feita de movimentos congêneres das órbitas da nossa alma, não é um instrumento para um prazer irracional, como agora se julga ser, mas, em virtude de as órbitas da nossa alma serem desprovidas de harmonia desde a geração, aquela foi concedida pelas musas como aliado da alma para pôr em ordem e em concordância. E o ritmo, por a maioria de nós ser privada de medida e falta de graça, foi-nos concedido como auxiliar, pelas mesmas razões e com os mesmos fins. O que acabamos de passar em revista, à exceção de pequenos aspectos, ilustra o que foi fabricado pelo intelecto. É necessário que justaponhamos ao discurso aquilo que foi gerado pela necessidade. De fato, a geração deste mundo resulta de uma mistura engendrada por uma combinação de necessidade e intelecto. Mas, como o intelecto dominava a necessidade, persuadindo-a a orientar para o melhor a maioria das coisas devenientes, foi deste modo, através da cedência da necessidade a uma persuasão racional, que o universo foi constituído desde a sua origem. Portanto, se alguém quiser dizer como foi realmente gerado, de acordo com estes pressupostos, terá que incluir também a espécie da causa errante, tanto quanto a sua natureza o admita. Portanto, recuando um pouco atrás, teremos que começar do início, tomando para o mesmo assunto um outro ponto de partida anterior que lhe seja adequado, tal como fizemos em relação aos assuntos que abordamos até agora. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra, bem como os comportamentos que tinham antes disso. Na verdade, até agora ninguém revelou a sua origem, mas discursamos como se nos dirigíssemos a quem soubesse o que possa ser o fogo e cada um dos outros elementos, dispondo-os como princípios e letras do universo. Ora, é prudente que, com o mínimo de verosemilhança, nem sequer as sílabas sejam comparados por quem tenha um pouco de inteligência. Quanto a nós, agora diremos o seguinte, seja qual for o que achamos sobre o princípio ou princípios do universo, convém que não nos pronunciemos sobre isso agora por nenhum outro motivo que não por ser difícil expressar as nossas opiniões de acordo com o tipo de exposição que nos está disponível. Nem vos esperais que seja da minha obrigação dizê-lo, nem eu próprio me tentarei convencer de que eu seja capaz de me atirar a uma tarefa dessa natureza. Mas, prestando atenção ao que foi dito no início e ao poder dos discursos verosímeis, voltando ao princípio, tentarei abordar, de forma não menos verosímeo, mas até mais, cada pormenor e também a totalidade do que dissemos. Voltando agora ao princípio dos discursos, invoquemos o Deus, para que nos assista novamente, a partir de uma exposição estranha e inusitada, nos guie numa conclusão verosímeo. Assim, no que respeita ao universo, o novo ponto de partida deve ser mais diferenciado do que anteriormente. Na verdade, nós tínhamos distinguido dois tipos de ser, mas agora temos que estabelecer um terceiro de outra espécie. De certo que aqueles dois eram suficientes para o que expusemos anteriormente. Um foi proposto como sendo o tipo do arquétipo, inteligível e que é sempre mutável, e o segundo, como uma imitação do arquétipo, sujeito ao devir e visível. Nesse momento, não distinguimos o terceiro, por considerarmos que os dois seriam suficientes. mas, agora, o discurso parece obrigar-nos a empreender uma exposição que esclareça um tipo difícil e obscuro. Que propriedade temos nós de supor que ele terá de acordo com a natureza? Será, sobretudo a seguinte, ser o recetáculo e, por assim dizer, a ama de tudo quanto devem? Falamos, agora com verdade, mas é forçoso que digamos algo mais explícito acerca dele, o que, porém, é difícil, pelo fato de ser inevitável esclarecer algumas questões prévias relacionadas com o fogo e com os outros elementos além do fogo. Destes elementos, é difícil dizer que qualidade cada um deve ter para lhe chamarmos água em vez de fogo, ou que qualidade deve ter para lhe chamarmos qualquer outra coisa em vez de todas ao mesmo tempo ou cada uma em especial, e deste modo utilizar um discurso fidedigno e sólido. Como, de que modo e com que dificuldade razoavelmente superada poderemos nós dizer uma coisa dessas? Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Por isso, visto que nenhum de todos eles nos aparece do mesmo modo, qual deles podemos afirmar com firmeza que é uma coisa, seja ela qual for, e não outra, sem nos sentirmos envergonhados. Não é viável, mas para os estabelecer da forma mais segura possível convém falar sobre eles do seguinte modo. Sobre o que por vezes vemos tornar-se em outra coisa, como o fogo, não podemos dizer que fogo é isto, mas sim que é aquilo que em determinadas circunstâncias está assim, nem que água é isto, mas sim aquilo que está sempre assim, nem nenhuma outra coisa, como se algum tivesse algo de estável, usando palavras como isto ou aquilo para dar a conhecer tais realidades, quando cremos estar a esclarecer alguma coisa. E, que eles escapam ao isto, ao aquilo e ao para isto, e não os admitem, nem qualquer outra designação que os apresente como realidades estáveis. Mas não se deve falar delas como realidades distintas, antes sim chamar o que está assim ao que perdura sempre igual em todos os casos e em cada um em particular, chamar fogo ao que permanece como tal, apesar do que quer que seja, e assim sucessivamente a tudo quanto devenha. Mas aquilo em que cada coisa deveniente aparece e daí torna a desaparecer, só isso referiremos usando as designações isto e aquilo, enquanto que o que for de um certo tipo, seja quente, seja branco ou seja qualquer um dos seus opostos, bem como tudo que deles se origem e nenhum deles o referiremos deste modo. Mas esforcemos-nos por explicar novamente este assunto de forma ainda mais clara. Se alguém forjasse todas as formas possíveis de ouro e nunca cessasse de as transformar a todas elas em outras e lhe fosse mostrada uma de entre elas e lhe fosse perguntado o que era, com toda a certeza responderia, em abono da verdade, que era ouro. No entanto, de modo algum se pode dizer que o triângulo e quantas outras figuras que foram plasmadas no ouro são isto, pois, logo que lhes é aplicado esse termo, começam a sofrer mudanças. Contentemo-nos se todas elas consentirem receber com alguma insegurança a designação aquilo que está assim. O mesmo discurso deve ser feito acerca da natureza que recebe todos os corpos. A ela se há de designar sempre do mesmo modo, pois ela não perde, de modo algum, as suas propriedades. Recebe sempre tudo e nunca em circunstância alguma assume uma forma que seja semelhante a algo que nela entra. Já as por natureza como um suporte de impressão para todas as coisas, sendo alterada e moldada pelo que lá entra e, por tal motivo, parece ora uma forma, ora outra. Mas o que nela entra e dela e sai são sempre imitações do que é, impressas nela de um modo misterioso e admirável, que investigaremos posteriormente. Por enquanto, é necessário que tenhamos em mente que há três gêneros, aquilo que devem, aquilo em que algo devem e aquilo a semelhança do qual se cria ou que devem. É adequado assemelhar o recetáculo a uma mãe, o ponto de partida a um pai e a natureza do que nasce entre eles a um filho, e compreender ainda que, se a marca de impressão for diversificada e se apresentar à vista essa diversidade em todos os aspectos, o suporte que recebe o que vai ser impresso não estaria bem preparado se não fosse completamente amorfo e desprovido de todos aqueles tipos que esteja destinado a receber. Se o recetáculo fosse semelhante a alguma das figuras que entra nele, cada vez que entrasse alguma figura de natureza contrária ou heterogênea, assumiria mal a sua semelhança, na medida em que estava a exibir a sua própria aparência. Por isso, é necessário que aquele que recebe em si todos os gêneros esteja desprovido de todas as formas. É o que se passa, de modo idêntico, com os olhos que são perfumados artificialmente. Para fabricá-los, em primeiro lugar é necessário que se comece por tornar o mais inodoros possíveis os líquidos que vão receber as fragrâncias. É como aqueles que se dedicam a modelar figuras em superfícies moldáveis. Não permitem que fique visível figura alguma que já lá estivesse, nivelando-as de antemão para que fiquem mais lisas que lhes seja possível. Oh, mesmo se passa com aquilo que deve receber várias vezes e de forma adequada e bela as representações de todos os seres eternos, é-lhe conveniente por natureza que seja desprovido de todas as formas. É por isso que dizemos que a mãe do devir, do que é visível e de todo e sensível, que é o recetáculo, não é terra nem ar nem fogo nem água, nem nada que provenha dos elementos, nem nada deveniente a partir deles. Mas se dissermos que ela é uma certa espécie invisível e amorfa, que tudo recebe, e que participa do inteligível de um modo imperscrutável e difícil de compreender, não estaremos a mentir. E visto que, a partir do que foi dito, é possível alcançar a sua natureza, eis o modo mais correto de falar dela. A sua parte que está a arder aparece sempre como fogo, a que está úmida aparece como água, e a que aparece como terra e como ar falo de acordo com as imitações que recebe de cada um. Tendo nós estabelecido estes limites mais precisos no nosso discurso, temos que tecer considerações sobre estes assuntos. Será que algum fogo é esse, quanto a todas as coisas de que sempre falamos, será que alguma delas é em si, ou será aquilo que vemos, e tudo o resto que sentimos através do corpo, a única coisa que é real, e não existe outra além dessa, de modo nenhum e nenhuma circunstância, mas será em vão cada vez que dizemos que há uma ideia inteligível de cada coisa, não sendo que temos à nossa frente por julgar e por decidir, pois merece que o façamos, nem abandoná-la, afirmando com certeza que é assim, mas, por outro lado, não podemos inserir um longo discurso acessório ao lado de outro que já é longo. Porém, se ao estipularmos um limite, focássemos aspectos decisivos em pouco tempo, seria extremamente oportuno. No que me diz respeito, é esse o sentido do meu voto. Se a inteleção e a opinião verdadeira são dois gêneros, pois têm em si modos de existir independentes, teremos ideias que não podem por nós sentidas, mas somente inteligidas. Mas se, como alguns parece, a opinião verdadeira não difere em nada da inteleção, devemos estabelecer que tudo quanto é aprendido pelos sentidos do nosso corpo é o que de mais seguro existe. Ainda assim, temos que afirmar que se trata de duas coisas distintas, pois eles são gerados separadamente e têm uma existência dissemelhante. Um deles é gerado em nós através da aprendizagem e o outro é pela persuasão. Além disso, o primeiro é sempre acompanhado de uma justificação verdadeira, enquanto que o segundo é desprovido de justificação. Um não se move pela persuasão, enquanto que o outro está aberto à persuasão. Devemos também dizer que todos os homens tomam parte em um, mas na inteleção só tomam parte os deuses e um reduzido tipo de homens. Sendo assim, convenhamos que há uma primeira espécie que é imutável, não está sujeita ao devir nem à destruição, que não recebe ensinada vindo de parte alguma nem entre em nada, seja o que for, não é visível nem de outro modo sensível, e cabe ao pensamento examiná-la. Há uma segunda, que tem um nome igual àquela, que é sensível, é deveniente, está sempre em movimento, é gerada num determinado local, para, de seguida, se dissolver de novo, além de que é aprendida pela opinião e pelos sentidos. Há um terceiro gênero quanto pertence ao dever, é acessível por meio de um certo raciocínio bastardo, sem recurso aos sentidos, a custo credível. Quando olhamos para ele, como em sonhos, dizemos que é inevitável que tudo quanto é seja num determinado local e lhes caiba um determinado lugar, e que aquilo que não é em nenhum sítio da terra nem no céu não é. Todas estas coisas por causa de estarmos a sonhar, não as conseguimos definir enquanto estamos acordados nem dizer a verdade. É que uma imagem que não tem em si mesma nada daquilo a partir do qual se gerou, é um simulacro que está sempre a fugir de outra coisa, assenta, por estes motivos, o seu devir numa outra coisa, aderindo assim a uma existência qualquer que ela seja, caso contrário ela não será absolutamente nada. No que diz respeito ao que realmente é, o discurso verdadeiro, através da exatidão, vai em seu auxílio, porque enquanto alguma coisa for uma outra e essa for outra ainda, nenhuma das duas poderá nascer na outra, pois uma coisa não pode ser uma só e a mesma, e, ao mesmo tempo, ser duas diversas. Esta é, portanto, a explicação de síntese, o ser, o lugar e o devir são três coisas distintas, de três maneiras diversas, e anteriores à geração do céu. A ama do devir, por ficar umedecida e ardente e receber as formas da terra e do ar, e por sofrer todas as impressões que as acompanham, aparece a visão sob múltiplas feições, mas, por causa de estar plena de propriedades que não são semelhantes nem equilibradas, não estando ela própria nada equilibrada, a balançar irregularmente para todos os lados, é sacudida pelos elementos e, ao ser movimentada, ela própria novamente os sacode. Sendo os elementos assim postos em movimento, separam-se, por serem movimentados de um lado para o outro, tal como acontece com as sementes, quando são agitadas e peneiradas por meio de joeiras ou de outros instrumentos usados para depuração dos cereais. As partes densas e pesadas vão para um lado, enquanto que as esparsas e leves são transportadas e assentam noutro local. Assim, os quatro elementos são ao mesmo tempo sacudidos pelo receptáculo. Ele próprio, produzindo um movimento semelhante ao de um instrumento para sacudir, separou ao máximo esses elementos de semelhantes dos outros e comprimiu o mais que pôde os semelhantes num só. Por isso, uns ocuparam um lugar e os outros outro, ainda antes de o universo ser organizado e gerado a partir deles. Na verdade, antes de isto acontecer, todos os elementos estavam privados de proporção e de medida. Na altura em que foi empreendida a organização do universo, primeiro o fogo, depois a água, a terra e o ar, ainda que contivessem certos indícios de como são, estavam exatamente num estado em que se espera que esteja tudo aquilo de que um Deus está ausente. A partir deste modo e desta condição, começaram a ser configurados através de formas e de números. Como é possível que o Deus os tenha composto de forma tão bela e excelente a partir de elementos que não são assim, isto será, antes de tudo, e como sempre, o que começaremos por explicar. Agora devo, então, tentar esclarecer para vos a ordenação e a gênese destes elementos por meio de um discurso insólito, mas como, graças à educação, partilhais dos métodos pelos quais se demonstra o que é necessário ser explicado, vos ireis acompanhar-me. Em primeiro lugar, que o fogo, a terra, a água e o ar são corpos, isso é claro para todos, tudo o que é necessariamente por natureza, a superfície, e uma superfície plana é composta a partir de triângulos. Todos os triângulos têm origem em dois triângulos, cada um dos quais com ângulo reto e com os outros agudos. Destes, um tem em cada lado uma parte do ângulo reto dividido em lados iguais, enquanto que o outro tem partes desiguais do ângulo reto dividas por e aos outros corpos, ao seguirmos uma explicação que combina necessidade e verosemilhança, quanto aos princípios ainda anteriores àqueles, conhece-os o Deus e aqueles de quem, entre os homens, ele for amigo. É necessário que se diga então como são esses quatro corpos mais belos, dissemelhantes uns em relação aos outros, e que têm a capacidade de se gerarem uns aos outros, se sobre a geração da terra, do fogo e dos elementos intermediários que estão entre eles segundo a proporção. E não aceitaremos a ninguém a seguinte argumentação, que existem e podem ser observados corpos mais belos do que estes, cada um correspondendo a um só gênero. Devemos, portanto, empenhar-nos em estabelecer uma relação harmônica entre os quatro gêneros de corpos que se distinguem dos dois triângulos, o isósceles encerra uma só espécie, ao passo que o escaleno encerra uma infinidade delas. Entre esta infinidade, temos que escolher a mais bela, se quisermos começar pelo sítio certo. Se alguém conseguir referir uma mais bela que tenha escolhido em função da sua composição, será ele quem prevalece, não como antagonista, mas sim como aliado. estabeleçamos, portanto, que, de entre os vários triângulos, há um que é o mais belo, e deixemos de parte os outros. Trata-se daquele a partir do qual se pode constituir um triângulo equilátero. Dizer porque razão é assim exigiria um discurso muito longo, porém, a quem refute esta afirmação e descubra que não é deste modo será atribuído o prêmio com amizade. selecionemos, então, dois triângulos, a partir dos quais o fogo e os outros corpos foram engendrados, um isósceles, e, quanto ao outro, o seu lado maior será sempre o quadrado do triplo do mais pequeno. Agora devemos esclarecer melhor o que anteriormente dissemos de forma nada clara. Pareciamos que os quatro gêneros de corpos tinham sido todos gerados uns pelos outros, mas isso é uma certa, pois, em boa verdade, os quatro gêneros são gerados a partir dos triângulos que elegeramos, três dos quais a partir do único que tem os lados desiguais, e o quarto foi o único harmonicamente constituído a partir do triângulo isósceles. Portanto, não é possível que todos eles se decomponham uns nos outros, que poucos grandes se gerem a partir de muitos pequenos e vice versa. todavia, três podem, visto que todos eles provém de um só triângulo, se os maiores forem decompostos, muitos pequenos serão compostos a partir deles, recebendo o aspecto que é adequado a cada um, e quando um grande número de pequenos se difunde pelos triângulos, sendo gerado um número único no único todo, ele produzirá uma outra forma única e grande. Eis o que fica dito acerca da sua geração recíproca. O tipo de forma em que cada um deles foi gerado e a partir de que combinações numéricas constituirá o objeto da exposição que se segue. Começaremos pela primeira espécie, constituída como a mais pequena. O seu elemento é o triângulo cujo comprimento da sua hipotelusa é o dobro do lado mais pequeno. Se ajusta pusermos dois destes triângulos pela sua diagonal, fazendo isto três vezes, fixando no mesmo ponto, que servirá de centro, as diagonais e os lados mais pequenos, será gerado um único triângulo equilátero a partir de um número de seis triângulos. Quatro desses triângulos, constituídos por quatro lados iguais, unidos a três ângulos planos, formam um único ângulo sólido que é gerado imediatamente a seguir ao mais obtuso dos ângulos planos. Uma vez formados quatro ângulos desse tipo, está composta a primeira figura sólida, que divide um todo esférico em partes iguais e semelhantes. A segunda figura é formada a partir dos mesmos triângulos, combinando-se oito triângulos equiláteros que produzem um só ângulo sólido a partir de quatro ângulos planos, e quando se geram seis ângulos deste tipo, o segundo corpo está deste modo terminado. A terceira figura é constituída pela conjunção de cento e vinte triângulos elementares e de doze ângulos sólidos, cada um dos quais é envolvido por cinco triângulos planos equiláteros, e é gerada com vinte bases que são triângulos equiláteros. Engendrados estes sólidos. O outro triângulo elementar foi deixado de parte, e o triângulo isósceles engendrou a natureza do quarto, constituindo quatro triângulos que coincidiram no centro os seus ângulos retos, formando um único quadrilátero equilateral. Quando foram conjugados seis deste tipo, produziu oito ângulos sólidos, sendo cada um deles constituído pela harmonia de três ângulos planos retos. A figura do fazes planas, quadrangulares equilaterais. Visto que havia ainda uma quinta combinação, o Deus utilizou-a para pintar animais no universo. Quem considerar tudo isto de forma adequada pode encontrar dificuldades quanto ao que se deve dizer, se há uma infinidade de mundos ou em número limitado. Pode considerar que dizer que há uma infinidade de universos é um parecer de alguém que é inexperiente num assunto mas então o que é adequado dizer em abono da verdade? Que há só um mundo ou que há cinco? É uma questão em que é razoável que possamos ter muita dificuldade. Ora bem, em nosso parecer, de acordo com o discurso verosímil, o Deus indica que um só mundo foi gerado, porém, outra pessoa, ao analisar outros pressupostos, terá outra opinião. Mas deixemos agora esse assunto e distribuamos os gêneros que foram gerados pelo nosso discurso em fogo, terra, água e ar. Atribuamos à terra a forma cúbica, pois a terra, dos quatro elementos, é o que tem mais dificuldade em mover-se, dos corpos, o mais adequado para ser moldado, inevitavelmente e com certeza que foi gerado deste modo para que tivesse as bases mais estáveis. De entre os triângulos que estabelecemos no princípio, a base de lados iguais é mais estável, de acordo com a natureza, do que a de lados desiguais, e quanto a superfície quadrangular equilateral, composta a partir de cada um daqueles, está assente de um modo necessariamente mais estável, em relação quer as partes quer ao todo, do que o triângulo equilátero. Por isso, manteremos a salvo o discurso verosímil se atribuirmos esta forma à Terra, e, das que restam, a forma mais difícil de movimentar a água, a que se movimenta melhor ao fogo e a intermédio ao ar, o corpo mais pequeno ao fogo, o maior a água, e o médio ao ar, o que mais agudo ao fogo, o segundo mais agudo ao ar e o terceiro a água. Considerando todos estes corpos, aquele que tem as bases mais pequenas será, por natureza, necessariamente o que melhor se movimenta, pois de todos eles é absolutamente o mais pungente e mais agudo e ainda mais leve pelo fato de ser constituído por um menor número de partes iguais. O segundo corpo deverá vir em segundo lugar de acordo com estes pressupostos e o terceiro em terceiro. Portanto, de acordo com o raciocínio correto e verosímio, estabeleçamos que a figura sólida da pirâmide é o elemento que gerou o fogo e a sua semente. Digamos que, na ordem de geração, o ar é o segundo e a água o terceiro. É necessário ter em mente que todos os corpos são de tal forma pequenos que, tomando cada um deles de acordo com o seu gênero, nenhum pode ser observado por nós por causa da sua pequenez, mas só são visíveis quando reunidos em grande número numa massa consistente. E quanto às proporções que determinam as suas quantidades, aos movimentos e as outras propriedades em geral, é lógico que o Deus, tanto quanto a natureza da necessidade cedeu ao deixar-se persuadir de bom grado, harmonizou isto de acordo com a proporção de modo é que, em cada caso, tudo fosse produzido por ele com precisão. A partir de tudo quanto acabamos de dizer sobre os gêneros, eis o que deve ter ocorrido de acordo com o máximo de verosemilhança. Quando a terra encontra o fogo e é dividida pelo que nela há de cortante, pode ser arrastada por dissolução no próprio fogo ou ao deparar -se com uma massa de ar ou de água, até que as suas partes se reencontrem e se harmonizem novamente umas com as outras, tornando-se terra outra vez, pois jamais pode passar a outra espécie. Mas, quando a água é dividida pelo fogo, ou até pelo ar, é possível que dê origem a um corpo único constituído de fogo e a dois de ar. A partir da dissolução de uma partícula de ar, os seus segmentos podem dar origem a dois corpos de fogo. E, por outro lado, quando o fogo é envolvido em ar, em água ou numa porção de terra, posto em movimento pelos elementos que o arrastam, entra em conflito com eles, é castigado e desfeito em pedaços. Então, dois corpos de fogo combinam-se num elemento de ar, e quando o ar é dominado e cortado em pedaços, a partir de duas partes e meia, uma forma de ar é compactada num só corpúsculo de água. Mas calculemos novamente estas questões do seguinte modo, logo que um dos outros elementos, ao ser envolvido em fogo e cortado pela agudeza dos seus ângulos e das suas arestas, é constituído na natureza do fogo, o corte acaba. É que cada gênero é semelhante e idêntico a si próprio e não é possível produzir qualquer alteração num outro que tem uma condição semelhante à sua, nem dele sofrer nenhuma. Mas se se tornar num outro gênero haverá um mais fraco a combater com um mais forte e não para de ser dissolvido. Quando as partículas mais pequenas e menor número são envolvidas pelas maiores e mais numerosas, são dissolvidas e extinguem-se. Mas se se deixarem constituir na forma do elemento dominante, param de se extinguir e do fogo é gerado ar, e do ar é gerada água. Todavia, se, enquanto os corpúsculos se estiverem a unir num todo, uma massa de outros elementos entrar em conflito com eles, não param de se dissolver até que se seu congênere, ou, sendo vencidos, se convertam numa massa única, semelhante a que os dominou, e permaneçam com ela. De certo que estas impressões originam mudanças de lugar, é que as massas de cada gênero estão separadas, cada manucítio que lhe compete, em virtude do movimento do receptáculo, mas as que por vezes se tornam de semelhantes de si próprias e e as causas por que foram gerados os corpos primeiros e puros, mas quanto ao motivo por que nascerem outros gêneros nas suas formas, devemos apontar como causa a constituição dos elementos de cada corpo, pois cada uma delas não foi feita desde o princípio de modo a que o seu triângulo fosse único e de um tamanho só, já que havia uns mais pequenos e outros maiores, com número de variações tão grande quanto de gêneros que há dentro das formas. Por isso é que, quando esses triângulos se misturam entre si ou com outros, decorre daí uma variedade infinita. Essa variedade deve merecer a atenção daqueles que tencionam fazer uso de um discurso verosímio sobre a natureza. No que respeita ao movimento e ao repouso, se não chegarmos a um acordo sobre a forma e em que condições se geram, haverá vários impedimentos ao raciocínio que se segue. De certo que, já se falou sobre este assunto, mas acrescentemos ainda o seguinte, de modo algum movimento consente existir na uniformidade. É difícil, ou melhor, impossível, haver um movido sem um movente ou um movente sem um movido. Não é possível haver movimentos sem a existência destes termos, mas é impossível que de algum modo eles sejam uniformes. Assim, estabeleçamos definitivamente que o repouso existe na uniformidade e o movimento na não uniformidade. A causa da natureza do que é não uniforme é a desigualdade. Nós já discorremos sobre a geração da desigualdade, mas não dissemos como se separaram os elementos uns dos outros, de acordo com o seu gênero, e desse modo cessaram de se mover e passar uns pelos outros. Exo que diremos novamente, a órbita do universo, visto que engloba todos os gêneros e é circular, tende por natureza a querer concentrar-se em si mesma e comprime todas as coisas, não permitindo que lugar algum permaneça vazio. Foi por isso que o fogo, principalmente, e assim sucessivamente para os restantes. De fato, os corpos gerados a partir de partículas maiores são os que deixam maiores interstícios durante a sua composição, enquanto que os mais pequenos deixam interstícios muito pequenos. O processo de compressão impele os mais pequenos para os interstícios dos maiores. Quando os pequenos se encontram estabelecidos entre os grandes, separando entre-se os maiores, e os maiores comprimem os mais pequenos, todos são levados para cima e para baixo, em direção aos lugares que lhes são próprios. É que cada um, ao mudar de tamanho, é levado igualmente a mudar de posição. É deste modo e por estes motivos que se gera e perdura não uniformidade, fornecendo a esses corpos este movimento que existe sempre de forma contínua. Além dos mencionados, é necessário ter em conta que existem outros gêneros de fogo, como a chama e aquilo que emana da chama, que não queima mas fornece aos olhos a luz, e aquilo que, quando a chama se extingue, dela subsiste nos corpos inflamados. O mesmo se aplica ao ar, é que, naquela forma mais pura, nos referimos com o termo éter, enquanto que para mais turva designamos por nevoeiro e escuridão, existindo também outras formas que não têm nome que são geradas por causa da desigualdade dos triângulos. Quanto aos tipos de água, em primeira instância, dividem-se em dois gêneros, o líquido e o passível de silico e fazer. O líquido, que tem partes dos mais pequenos compostos de água, os quais são desiguais, é movível por si mesmo ou por outro elemento em virtude da sua irregularidade e da forma da sua figura. Por outro lado, o que é feito a partir de compostos grandes e uniformes é mais estável do que aquele mais pesado, pois foi compactado por causa da uniformidade. Mas, sob efeito do fogo, que o penetra e dissolve, perde a uniformidade, e, depois já perder, participa mais do movimento. Ao tornar-se facilmente movível, é impregnado pelo ar circundante e espalhado sobre a terra. Cada uma destas impressões recebeu um nome, derreter para a decomposição das suas massas e fluir para sua dispersão sobre a terra. Mas, quando o fogo se precipita novamente de forma espontânea, visto que não se precipita para o vazio, o ar direção aos lugares que o fogo ocupava, obrigando-a misturar-se com ela própria. Sendo o líquido assim comprimido, recupera sua homogeneidade, visto que o fogo, que criara esta irregularidade, tinha se retirado. Assim, é restabelecido ao seu estado original. E, porque o afastamento do fogo é congelamento, a constrição subsequente ao seu afastamento significa o que chamamos estado sólido. Dentre todos os tipos de água que chamamos passível de silico e fazer, uma que é muito densa, por ser gerada através de partículas muito finas e uniformes, única na sua espécie, foi tingida com uma cor brilhante e amarela e que é o bem mais precioso. O ouro, filtrado através das pedras solidificou-se. Quanto ao rebento do ouro, que é muito duro em virtude da sua densidade de cor negra, é chamada damante. Há afim ao ouro por causa das partículas, mas tendo mais do que uma espécie, mais compacto em densidade do que o ouro e com pequenas e poucas partículas de terra, de tal modo que é mais duro, embora seja mais leve por terem sinterstícios maiores, é o gênero do cobre, uma combinação gerada a partir de águas límpidas e densas. Quanto à porção de terra aí misturada, logo que se torna a separar deste com o passar do tempo, torna-se visível por si só e gera-se aquilo a que se chama verdete. No que respeita as outras substâncias deste tipo, não será complicado discorrer sobre elas, se investigarmos a eternamente e analise o verozinho que diz respeito ao devir, obtém como que um prazer de que não se arrepende e produzirá na sua vida uma recriação comedida e prudente. Por isso, deixemos também nós, agora, aqueles assuntos e prossigamos a buscar a verozimilhança nestas questões e sobre a terra e, por as suas bases menos estáveis do que as da terra cederem a água quando é separada do fogo e do ar fica sozinha e é mais uniforme e comprimida sobre si mesma por aquilo que dela sai solidificada deste modo a que é mais afetada pelo que está por cima da terra chama-se granizo e sobre a terra chama-se gelo aquela que no que respeita as espécies de água mais numerosas por estarem misturadas umas com as outras a todo esse gênero por ter sido filtrado pelas plantas da terra chamamos sucos todas elas por causa das misturas tem de semelhanças muitos gêneros seus foram produzidos que ficaram sem nome mas há quatro espécies que contém fogo tendo sido as mais conspicuas as que receberam nomes a que consegue aquecer tanto a alma como o corpo ao vinho a que é suave de vídeo raio visual e por estas razões é brilhante e ilusente para a visão e tem uma aparência lustrosa ao óleo o pês o óleo de rícino o próprio azeite e todos os outros produtos que tem esta mesma propriedade e o que tem a capacidade de tem a designação geral de mel a espécie que dissolve a carne por que mala um gênero espumoso que está a parte de todos os outros sucos recebeu o nome fermento quanto as espécies de terra a que foi filtrada pela água torna-se num corpo pedregoso do seguinte modo quando a água que estava misturada se separa durante a mistura torna-se numa espécie de ar transformada em ar vai disparada para o lugar que lhe é próprio como não havia nenhum vazio em redor deles empurrou o ar circundante visto que ele é pesado quando é empurrado e espalhado na massa da terra comprime a tirando a com força para os locais de onde saíram novo ar comprimida pelo ar insolúvel pela água a terra constitui pedra que é quando acontece o contrário quando toda a umidade é retirada por causa da rapidez do fogo e se constitui um corpo mais seco do que a pedra gera-se aquele gênero a que chamamos barro mas acontece que se restar umidade a terra torna-se passível de fusão por ação do fogo e quando arrefece gera-se uma pedra de cor negra restam dois gêneros que igualmente resultam de uma mistura com muita água sendo constituídos por partes mais pequenas de terra e ambos salgados tornam-se semicondensados novamente dissolúveis pela água um é o gênero do salitre que limpa o azeite e a terra o outro que se mistura harmoniosamente em combinações de sabores é o sal que segundo a tradição é considerado um corpo amado pelos deuses quanto aos que são compostos de ambos solúveis não em água mas sim no fogo solidificam-se do seguinte modo e pelos seguintes motivos nem o fogo nem o ar dissolvem as massas de terra pois as suas partículas são por natureza mais pequenas do que os interstícios da estrutura da terra e como há muito espaço por onde podem passar sem ser pela força permitem que ela fique indissolúvel e indissociável por outro lado as partículas de água que são por natureza maiores forçam a passagem e ao fazê-lo dissociam a terra dissolvendo-a de fato quando a terra não se solidifica pela força só a água dissolve deste modo mas se se solidificar dessa forma nada a não ser o fogo a pode dissolver pois não resta entrada para nada a não ser extremamente forte só o fogo a pode destruir porém quando enfraquece ambos os elementos a podem destruir o fogo pelos triângulos e o ar pelos interstícios quanto ao ar comprimido pela força nada o dissolve a não ser que dissolva o elemento propriamente dito e quando foi comprimido sem força só o fogo o dissolve no que respeita aos corpos misturados a partir de terra que são comprimidos pela força as partes de água que vem do exterior não tem entrada pelo que correm em torno de toda massa sem que ela permita ser dissolvida mas as partes do fogo entram pelos interstícios de água e o que a água faz à terra o fogo faz ao ar são as únicas causas que levam este corpo composto a dissolver se a fluir acontece que entre estes seres uns têm menos água do que terra e as pedras a que chamamos fundíveis mas outros têm mais água são todos os corpos constituídos de cera e incenso estão então mais ou menos demonstradas as variedades de espécies em função das figuras combinações e alterações de uns para os outros temos agora que tentar esclarecer por que causas se geram essas impressões Primeiro é obrigatório que pressuponhamos sempre nos nossos discursos a existência de sensações mesmo que ainda não tenhamos discorrido sobre o que respeita a carne e a geração da carne nem sobre a parte mortal da alma Acontece que não é possível falar-se disso satisfatoriamente sem que se aborde as impressões sensíveis nem falar daquelas separadamente destas Todavia tratar dos dois assuntos ao mesmo tempo é quase impossível Assim, temos que pressupor que um dos dois já foi tratado anteriormente mas regressaremos mais tarde ao que supusemos tratado Portanto, para que falemos sobre as propriedades a seguir ao que as gera tenhamos em conta o que respeita a existência do corpo e da alma Em primeiro lugar procuremos saber porque dizemos que o fogo é quente tendo em conta que ele gera dissociação e corte no nosso corpo Todos nós temos mais ou menos noção de que a sensação que provoca é como qualquer coisa aguda no que trata a fineza das suas arestas a agudeza dos seus ângulos a pequenez das suas partículas e a rapidez dos seus movimentos que em todos os sentidos fazem do fogo algo veemente cortante que corta de forma pungente o que quer que lhe apareça devemos considerá-las relembrando a origem da sua figura e sobretudo que essa e não outra natureza que divide os nossos corpos e os fragmento em pequenas partes é justamente o que deu o nome e a sensação ao que nós agora chamamos quente o contrário disto é evidente todavia que não fique privada de explicação dentre os líquidos que circundam o corpo quando aqueles que têm partículas maiores se aproximam para expelirem os de partículas mais pequenas como não lhes é possível ocupar os lugares deles comprimem a umidade que há em nós fazem uma coisa inamovível a partir de uma que é dotada de um movimento irregular através de homogeneização compressão e solidificação porém aquilo que é unido de forma contrária à natureza luta de acordo com próprio a este embate a este abalo pusemos os nomes tremor arrepio enquanto que esta impressão em geral e aquilo que a provoca tem o nome frio duro é aquilo a que a nossa carne cede e mole é aquilo que cede a carne determinam-se relativamente uns aos outros cede aquilo que está sente numa base pequena aquele que tem uma base de quadrados estando as sente firmemente é a forma mais resistente porque pode reunir grande densidade e tem muita firmeza para que se explique com o máximo de clareza o pesado e o leve examinemos juntamente com aquilo a que chamamos por baixo e por cima não é nada acertado pensar que há por natureza dois lugares determinados e opostos que dividem o universo em duas partes a de baixo para onde é levado tudo quanto tem uma massa corpórea e a de cima para onde tudo se dirige contrariado sabendo que o céu tem toda ele uma forma esférica todos os pontos que são extremos por estarem a mesma distância do centro devem ser igual medida extremidades e quanto ao centro afastado a mesma distância das extremidades é forçoso acreditar que seja o oposto de todas as extremidades visto que o mundo é por natureza formado deste modo qual dos pontos se diga estar no alto ou embaixo para que não pareça com justiça que se está a aplicar designações nada adequadas com efeito não é certo dizer que o local que está no centro do mundo seja por natureza embaixo ou em cima mas sim no centro já a periferia não está no centro nem tem em si nenhuma parte mais diferenciada do que outra em relação ao centro ou a qualquer outro dos opostos portanto que tipo de designações contrárias se poderá aplicar aquilo que é em si mesmo semelhante em todos os aspectos e como se pode acreditar que está a falar corretamente se houver um sólido equilíbrio no centro do universo de modo algum será levado em direção a qualquer das extremidades em virtude de serem semelhantes em todas as direções mas se algo andasse em círculos à volta dele achar-se ia frequentemente nos antípodas e referir-se ao mesmo ponto como embaixo e em cima portanto se o universo é todo esférico tal como acabo de dizer não faz sentido dizer que um sítio é embaixo e outro é em cima de causa das quais nos acostumamos a descrever o céu como um todo e a dividi-lo deste modo eis aquilo em que devemos estar de acordo ao supormos o que se segue no sítio do universo de que a natureza do fogo mais participa e onde há mais quantidade acumulada daquilo a que ele se dirige se alguém aí se aproximasse dele supondo que tinha esse poder e tirasse partes de fogo para as pesar numa balança e erguendo a balança arrastasse a força ou fogo para o ar que lhe é dissemelhante é evidente que as partes mais pequenas cederiam mais facilmente do que as maiores é que quando dois corpos são levantados por uma só força torna -se inevitável que o mais pequeno anua mais facilmente a força e o pequeno que é levado para cima chamemos leve é forçoso que nós sejamos levados a fazer isto mesmo em relação a este local por andarmos sobre a terra separamos gêneros térreos às vezes até a própria terra e contra a natureza atiramos com violência para o ar que é dissemelhante pois ambos se mantêm naquilo de que são congêneres mas o mais pequeno acompanha mais facilmente o arrastamento para o dissemelhante do que o maior por isso lhe atribuímos a propriedade leve a ele em cima o local para onde foi arrastado e ao oposto pesado e embaixo consequentemente é inevitável que essas propriedades se relacionem umas com as outras de maneiras diversas em virtude de as massas destes gêneros ocuparem um local oposto umas em relação às outras se compararmos o que é leve num lugar com o que é leve no lugar oposto o que é pesado com aquilo que é pesado o que está embaixo com o que está embaixo o que está em cima com o que está em cima descobriremos que todos se tornam e são opostos oblíquos em tudo diferentes uns dos outros mas o aspecto particular que devemos percorre embaixo o lugar para onde se dirige e o contrário é válido para os opostos destes estão estabelecidas as causas que dizem respeito a estas propriedades no que respeita a causa da impressão do liso e do rugoso qualquer pessoa pode percebê-la e explicá-la a outra pessoa um resulta da dureza misturada com a irregularidade o outro é produzido pela homogeneidade combinada com densidade no que respeita as questões que são comuns a todo o corpo resta uma importantíssima que é a causa dos prazeres e das dores devidos às impressões sobre as quais temos discorrido que por receberem as sensações através de todas as partes do corpo trazem consigo mesmo as dor e prazer simultaneamente tomemos pois as causas que têm que ver com todas relembrando a distinção que estabelecemos anteriormente entre a natureza do que se move facilmente e do que se move a custo é de acordo com ela que devemos procurar tudo aquilo que temos a intenção de perceber quando ao que por natureza se movimenta facilmente sobrevém uma impressão por mais brevemente que seja as suas partículas diferentes espalham sem círculo pelas outras partículas produzindo nelas essa mesma impressão até que ao atingirem o discernimento dão a conhecer a propriedade do agente pelo contrário o que é estático e não tem nenhum movimento em círculo apenas sofre a impressão e não movimenta nenhuma das partículas circundantes de tal forma que em virtude de as partículas não a transmitir em umas as outras a impressão inicial permanece neles imóvel sem que esteja na totalidade do ser vivo nem proporcione nenhuma sensação à parte afetada isto é o que acontece aos ossos aos cabelos e a todas as outras partes maioritariamente terrias que temos em nós mas o que dissemos anteriormente tem que ver sobretudo com a visão e com a audição porque é o fogo e o ar que exercem sobre eles uma influência mais importante quanto ao prazer em desacordo com a natureza que se gera em nós de forma súbita dolorosa mas pelo contrário o regresso ao estado natural de forma súbita é aprazível já uma impressão moderada e faseada não é sentida aplicando-se o oposto aos seus opostos mas todas as impressões que se geram com facilidade são extremamente sensíveis porém delas não participam nem dor nem prazer como por exemplo as impressões que dizem respeito à visão em si que como foi dito anteriormente é um corpo que durante o dia nos é aparentado de fato os cortes as queimaduras e tudo o resto que a afetam não lhes provocam dor nem prazer quando regressa novamente à sua forma original embora cause sensações intensas e manifestas em função das impressões que sofra e dos corpos com que de certo modo contacta quando contra eles colide pois não há qualquer violência na sua dissociação e associação mas os corpos com partes maiores que cedem com relutância ao que age sobre eles e transmitem os movimentos ao todo sofrem prazer e dor dor quando são alterados prazer quando regressam novamente ao estado original todos os que se desvanecem a si próprios gradualmente se esvaziam mas que se enchem de forma súbita e larga escala tornam-se insensíveis quando se esvaziam e sensíveis quando se enchem e não provocam dores à parte mortal da alma mas sim prazeres intensos isto é evidente em relação a substâncias fragrantes mas todos os que são alterados de forma súbita e regressam gradualmente e com relutância ao seu estado original proporcionam sensações absolutamente contrárias às que atrás referíamos é evidente que é o que acontece em relação às queimaduras e aos cortes no corpo e e isso uma explicação razoável das impressões comuns a todo corpo e dos nomes que foram dados aos agentes que as geram devemos agora tentar falar tanto quanto nos for possível do que se gera nas partes específicas do nosso corpo das suas impressões e mais uma vez das causas dos seus agentes primeiro devemos esclarecer na medida do possível tudo quanto deixamos por dizer nos discursos anteriores acerca dos sucos e das impressões particulares da língua é evidente que também estas tal como outras se geram por meio de algumas associações e disso mas além disso estão mais do que qualquer outra coisa relacionadas com a rugosidade e a lisura com efeito todas as partículas terrosas que entram pelos vasos sanguíneos que se prolongam até o coração são para a língua uma espécie de instrumentos de teste colidem com as partes humidas e tenras da carne ao dissolverem se contrem e secam os vasos sanguíneos as mais rugosas apresentam senos como amargas e as que são menos rugosas como as edas de fazem além da justa medida e excedem-se a ponto de dissolver parte da própria natureza da língua tal como os salitres e são todas chamadas picantes ao passo que as que são mais fracas do que o salitre e têm uma ação de limpeza na medida justa são salgadas sem amargor áspero e evidenciando uma sensação mais amistosa outras que por terem partilhado do calor da boca e sido trituradas por ela são inflamadas em conjunto e em sentido inverso queimam aquilo que sobre aqueceu são levadas para cima em virtude da sua leveza para junto da parte sensorial da cabeça cortando tudo que lhe sobrevenha graças à natureza das propriedades que todas estas substâncias têm elas foram chamadas acres por outro lado há partículas que foram diminuídas se nos vasos sanguíneos estreitos por terem a mesma dimensão que as partículas terrosas e a mesma quantidade de ar que existe nos vasos sanguíneos de tal forma que fazem com que eles se movimentem e misturem uns com os outros quando estão misturadas formam uma cerca e como as de um tipo se mescuí nas de outro tipo dão origem a espaços vazios que são distendidos pelas partículas que entram quando um espaço vazio úmido seja terroso ou em estado puro se distende em torno do ar forma um reservatório úmido com ar gera-se um espaço vazio de água arredondado os que são de água pura e translúcidos em toda a volta receberam nome bolha enquanto que os que são terrosos e ao mesmo tempo movimentados e efervescentes são referidos com as designações ebulição e fermentação o responsável por estas impressões e chamado ácido uma impressão que seja contrário ao conjunto das que acabamos de falar é fruto de uma causa contrária sempre que a estrutura das partículas que entram em algo líquido é de natureza afínia da língua aquelas alisam na lubrificando as rugosidades relaxando a natureza e comprimindo aquilo que foi relaxado em desacordo com a natureza restabelecendo tudo tanto quanto possível de acordo com a natureza por todos estes remédios para as impressões violentas serem em tudo aprazíveis amigáveis eles foram chamados doces eis o que há dizer sobre estes assuntos em relação à propriedade que diz respeito às narinas não há formas a definir é que todos os odores são semigerados e acontece que não há qualquer forma com dimensão para ter um cheiro pelo contrário os nossos vasos sanguíneos têm uma constituição demasiado estreita para os gêneros de terra e de água e demasiado larga para os de fogo e ar razão pela qual ninguém nunca sentiu nenhum cheiro destes corpos pois os cheiros são gerados a partir daquilo que se liquefaz apodrece se dissolve ou evapora com efeito os cheiros são gerados durante o estado intermédio em que a água se está a transformar em ar ou ar em água e todos eles são vapor ou nevoeiro entre eles o nevoeiro é o que passa de ar para água e o vapor é o que passa de água para ar daí que todos os cheiros sejam mais finos do que a água e mais espécios do que o ar isso é evidente quando um obstáculo se interpõe a respiração de alguém e outra pessoa lhe aspira sopro respiratório com força nenhum cheiro é filtrado juntamente com ele e passa somente um sopro respiratório livre de cheiros deste modo as suas variedades formam dois grupos desprovidos de nome visto que não advém de uma determinada quantidade de espécies simples então as únicas duas que com justiça são manifestas chamemos lhes aprazível e desagradável o mais ásper e constringe toda a cavidade que em nós está situada entre a cabeça e o umbigo a outra macia esta zona e devolve-lhe alegremente o seu estado natural analisemos agora a terceira parte sensível que há em nós a explicar por meio de que causas surgem as impressões que lhe dizem respeito estabeleçamos que de um modo geral o som é uma pancada infligida pelo ar e transmitida pelos ouvidos cérebro e sangue até a alma enquanto que a audição é o movimento dessa pancada que começa na cabeça e termina na região do fígado quando o movimento é rápido o som é agudo quando é mais lento o som é mais grave se o movimento for constante o som é uniforme e suave no caso contrário será áspero se o movimento for possante o som será amplo caso contrário será breve no que trata a harmonia entre os sons é inevitável que falemos dela em discursos posteriores resta nos ainda um quarto gênero de sensação que é forçoso que determinemos pois envolve em si mesmo um grande número de variedades a todas elas chamamos cores trata-se de uma chama que emana de todos os corpos cujas partículas têm a mesma dimensão que as do raio de visão de modo a produzir a sensação nos discursos anteriores dissemos algo sobre as causas da origem da visão no que respeito as cores eis a explicação que está desanimadamente as partículas que vêm de outros corpos e chocam com o raio de visão são por vezes mais pequenas por vezes maiores e por outras têm a mesma dimensão que as do raio de visão as que são do mesmo tamanho são insensíveis e a essas chamamos lhe transparentes mas as maiores que as associam o raio de visão e as mais pequenas que o dissociam são irmãs das que parecem quentes e frias a carne e amargas a língua assim chamamos lhe sacres porque aquecem quanto ao branco e ao preto são impressões semelhantes àquelas mas são geradas no outro órgão motivo pelo qual aparecem de um modo diferente e isso modo como devemos nomeá-las o branco é o que dilata o raio visual e o preto é chocam com um raio de visão e o dissociam até os olhos e rompendo com violência pelas entradas dos olhos dissolvendo as fazem correr delas essa torrente de água e fogo a que chamamos lágrimas quando este movimento que é próprio fogo se encontra com o fogo que vem no sentido oposto um deles salta como um relâmpago e o outro entre extingue se entra a umidade gerando se neste alvoroço todo tipo de cores a esta impressão chamamos ofuscação e aquilo que a produz damos os nomes brilhante e resplandecente porém quando o gênero de fogo intermédio entre estes dois chega a parte úmida dos olhos e se mistura com ela não é resplandecente em virtude de a um idade se misturar com o clarão do fogo produz-se uma cor sanguínea a que damos o nome encarnado misturando o encarnado com o brilhante o branco gera-se o amarelo em que proporção são misturados não seria prudente explicá-lo mesmo que alguém soubesse pois a partir deles não seria possível expressar razoavelmente nenhuma necessidade nenhum discurso verosímil o encarnado misturado com o preto e o branco da púrpura ou bistre quando esta mistura é queimada ele é acrescentado mais preto o fogo gera-se com a mistura de amarelo e cinzento o cinzento com a mistura de branco e preto e o ocre de branco misturado com amarelo quando se combina branco com brilhante e se mergulha esta mistura em preto carregado produz-se o azul escuro o azul ou escuro misturado com branco da azul claro e o fulvo misturado com preto da verde quanto as restantes cores é relativamente evidente a partir destes exemplos a que mistura se devem assemelhar de modo a salvaguardar a narrativa verosímil mas se alguém quiser examiná-las por meio de um teste prático estaria ignorar a distinção entre a natureza humana e mesmo tempo capaz de fazer a mistura de muitas coisas em conjunto numa só e novamente de dissolver o que é uno em múltiplas coisas nenhum homem e neste momento nem alguma vez será capaz de fazer qualquer das duas operações uma vez criadas todas estas coisas deste modo e de acordo com a necessidade o demiurgo do que é mais belo e melhor colocou as como acessórias naquilo que é gerado de modo a engendrar o deus autossuficiente e mais perfeito servindo-se a esse respeito das causas instrumentais mas foi ele próprio que forjou o bom funcionamento em tudo que é deveniente por isso é necessário distinguir duas espécies de causas a necessária e a divina e a divina que devemos procurar em tudo com vista a obtenção de uma vida feliz função da divina que procuramos tendo em mente que sem as causas necessárias não nos podemos ocupar das próprias causas divinas as únicas com que nos preocupamos nem apreendê-las nem participar delas de qualquer modo assim tal como os carpinteiros têm a madeira já preparada para trabalhar temos nós agora também à nossa disposição os gêneros das causas já filtrados a partir dos quais é forçoso que teçamos o resto do discurso regressemos por um breve instante de novo ao princípio do discurso e voltemos rapidamente ao ponto a partir do qual aqui chegamos tentemos providenciar uma cabeça como final a nossa narrativa que esteja em harmonia com o que dissemos até aqui é que tal como foi dito de princípio em virtude de estas coisas estarem desordenadas o Deus criou em cada uma delas uma medida que servisse de referência tanto a cada uma em relação a si mesma como também em relação às outras de modo a serem proporcionais essas proporções eram tantas quantas podiam ser e possuíam analogia e proporcionalidade é que até aquele momento nenhuma delas tomava parte na ordem a não ser que fosse por acaso e nenhuma era inteiramente digna de ser chamada do modo que agora são chamadas como fogo água e qualquer um dos outros mas tudo isto Deus começou por organizar e em seguida constituiu o universo a partir delas um ser vivo único que contém em si mesmo todos os outros seres vivos mortais e mortais ele mesmo se tornou demiurgo dos seres divinos enquanto que atribuiu o encargo de fabricar os mortais aqueles que tinham sido gerados por si estes imitando o depois de terem recebido o princípio mortal da alma tornearam para ele um corpo mortal a que deram como veículo todo o corpo e nele construíram uma outra forma de alma mortal que contém em si mesmo impressões terríveis inevitáveis primeiro o prazer o maior engordo do mal em seguida as dores que fogem do bem e ainda audácia e o temor dois conselheiros insensatos a paixão difícil de apaziguar e a esperança que induzem erro tendo misturado estas paixões juntamente com a sensação irracional e com o desejo amoroso que tudo empreende constituíram a espécie mortal submetida à necessidade por este motivo temendo conspurcar a parte divina o que não era de todo inevitável estabeleceram a parte mortal numa outra morada do corpo separada daquela e construíram um ístimo e um limite entre a cabeça e o peito ao estabelecerem no meio deles o pescoço para que fosse um separador no peito também chamado tórax sediaram a parte mortal da alma visto que uma parte dela é por natureza mais forte ou outra mais fraca construíram uma divisória na cavidade do tórax 70 a como se delimitam os aposentos das mulheres separados dos dos homens entre elas puseram o diafragma a servir de barreira assim estabeleceram a parte da alma que participa da coragem e do fervor que é adepta da vitória mais perto da cabeça entre o diafragma e o pescoço para que escutasse a razão e em conjunto com ela refreasse pela força espécie dos desejos sempre que estes não quisessem de modo algum obedecer prontamente as ordens e aos decretos da cidadela do alto quanto ao coração o entroncamento dos vasos sanguíneos e a fonte do sangue que circula com energia por todos os membros estabeleceram no namorado dos guardiões para que quando o sentimento de cólera fervilhasse por a razão anunciar que uma ação injusta a partir de causas exteriores ou que alguma se prepara a partir do íntimo causada pelos desejos tudo aquilo que no corpo há de sensível atreendesse imediatamente através de todos os canais estreitos as advertências e ameaças estivesse atento obedecessem absoluto desta forma permitisse que a parte mais nobre prevalecesse sobretudo no que respeita ao bater do coração perante a expectativa de perigos e o despertar de paixões já que sabiam de antemão que era por causa do fogo que toda esta dilatação se produzia nas pessoas encolherizadas os deuses engendraram reforço implantando a forma do pulmão que primeiro que tudo é mole e por outro lado tem no seu interior cavidades perfuradas como as de uma esponja para que ao receberem várias bebidas arrefecessem no coração e o dotassem de fôlego e acalme-a quando aquece por isso talharam um canal desde a traqueia até o pulmão e estabeleceram no em volta do coração como uma almofada para que quando a paixão se desencadeasse dentro dele ressaltasse contra algo que amortece e arrefece para que se esforçasse menos e juntamente com as paixões pudesse submeter-se mais facilmente à razão quanto à parte da alma que deseja comida e bebida e tudo aquilo de que o corpo tem necessidade por natureza essa parte eles estabeleceram entre o diafragma e o limite do umbigo fabricando em toda esta região uma espécie de manjedoura para o sustento do corpo foi nesse lugar que aprisionaram esta parte da alma como se fosse uma criatura selvagem mas que era necessário alimentar para que no futuro pudesse existir uma espécie mortal de modo a que estivesse sempre situada junto à manjedoura e estabelecida bem mais longe do centro de decisões provocando nele o menos possível de distúrbios e clamores e a parte mais poderosa pudesse deliberar com tranquilidade sobretudo que respeita ao conjunto e a cada parte atribuíram-lhe esta arrumação espacial estavam conscientes de que ela não conseguia compreender a razão e se de algum modo apreendesse alguma das sensações não estaria na sua natureza a capacidade de perceber algo que pertencesse à razão em vez disso de noite e dia seria extremamente influenciada por representações e simulacros de acordo com isto um deus delineou um plano conforme a sua intenção constituiu a espécie do fígado e estabeleceu na morada desta parte da alma fabricou o espesso liso e brilhante contendo doce e amargor para que a potência das noções ao transportá-las do intelecto até ele como num espelho que recebe impressões e fornece reflexos a quem o contemplar o atemorizasse amargor espalhasse o amargo por todo ele e fizesse aparecer as cores da bilis contraindo até se fazer áspero e todo rugoso vergando e contraindo o ludo a partir da posição correta obstruindo e fechando a vesícula e as entradas de modo a provocar dores e náuseas em sentido oposto quando algum movimento inspiratório reflete do pensamento simulacros de suavidade converte amargor em tranquilidade pois esse movimento não quer ser anexado a uma natureza contrária à sua em vez disso com recurso a doçura que está por natureza presente no fígado corrige tudo para ficar correto liso e livre tornando agradável e de bom humor a parte da alma que está estabelecida junto do fígado passando a noite de forma tranquila e fazendo uso da divinação durante o sono dado que não participa da razão nem do pensamento aqueles que nos constituíram ao lembrarem-se da ordem do seu pai que lhes tinha mandado fazer o gênero mortal da melhor forma possível dentro das suas capacidades retificaram as suas deficiências deste modo com o estabelecimento da divinação para que de algum modo ele tivesse ligação à verdade eis um indício suficiente de que o Deus concedeu à divinação à insensatez humana é que ninguém participa da divinação inspirada e verdadeira inconsciência mas sim quando seu pensamento é suspenso durante o sono ou pela doença ou se for adulterado por qualquer tipo de delírio por outro lado é inconsciência que o homem deve compreender o que foi dito depois de o trazer de novo a memória em sonhos ou em estado de vigília sob o efeito da natureza da divinação e do delírio quanto aos simulacros que tenha visto deve por meio da reflexão explicar de que modo e por que motivo cada um deles possa significar algo de mal ou de bom quer pertence ao futuro ao passado ou ao presente enquanto aquele que está possuído se mantiver neste estado não cumprirá a tarefa de distinguir por si próprio o que lhe foi dado a conhecer ou a ouvir pois está certo o velho dito pertence somente ao sábio cumprir a sua tarefa de se conhecer a si mesmo daí que a norma tenha estabelecido que o gênero dos profetas seja intérprete das divinações inspiradas há quem lhes chame adivinhos ignorando por completo que eles interpretam revelações e aparições por meio de enigmas e de modo algum são adivinhos pelo que será mais justo chamar-lhes profetas de assuntos divinatórios é por isto que a natureza do fígado é assim e foi graças à divinação que lhe foi atribuído este lugar que descrevemos além disso é ainda enquanto cada criatura está viva que este órgão fornece os sinais mais visíveis já que depois de lhe ter sido privada a vida torna-se cego e os sinais que fornece são muito obscuros para terem uma significação evidente mas a estrutura do órgão vizinho e o fato de o lugar desta entranha ser à esquerda é em favor do fígado para manter sempre brilhante e limpo como se fosse um trapo de limpar o espelho impurezas junto do fígado a porosidade do baço depura e absorve as todas pois é feito de uma trama permeável e exangue daí que quando fica preenchido por aquilo que filtra aumenta de tamanho e fica ulcerado porém quando o corpo é purgado diminui de tamanho e retoma a sua forma original portanto no que diz respeito à alma se nós falamos com verdade sobre a sua parte mortal sobre a divina de que modo com a colaboração de que e por que razão foi estabelecida separadamente somente o poderemos afirmar com certeza depois de um deus o confirmar que o que nós dissemos é verosímil devemos arriscar a declará-lo agora e mais ainda quando refletirmos sobre essa matéria e declarémos então de acordo com os mesmos pressupostos corpo será mais adequado seguir este raciocínio em vez de qualquer outro para explicar a sua constituição os que constituíram a nossa espécie estavam a par da licenciosidade que haveria em nós em relação a bebida e a comida e que por causa da gula consumiríamos muito mais do que a medida necessária para que não tivéssemos uma morte rápida por causa das doenças e para que a espécie previstas estas coisas os deuses estabeleceram o chamado baixo ventre como o receptáculo da bebida e da comida superfluas e enrolaram em volta dele os intestinos para que os alimentos não passassem pelo corpo rapidamente e isso obrigasse a que ele tivesse necessidade de outro alimento tornando-se insaciável por causa da gula a espécie humana tornar-se ia completamente estranha à filosofia e às musas e há em nós no que respeita aos ossos a carne e a natureza deste tipo de elementos orgânicos eis o que se passou para todas as estruturas o ponto de partida foi a geração da medula de fato os laços da vida desde que a alma está unida ao corpo foram presos a ele e constituíram a raiz da espécie mortal mas a medula em si foi gerada a partir de outras substâncias com efeito de entre os triângulos os primeiros em regularidade e lisura que em virtude da sua precisão eram mais capazes de produzir fogo a água ar e terra o deus escolheu separadamente dos outros gêneros misturou os uns com os outros na medida certa concebendo uma mistura de sementes para toda a espécie mortal e produziu a medula a partir deles em seguida plantou e aprisionou nela os gêneros de alma e na sua distribuição inicial dividiu imediatamente a medula em figuras equivalentes em número e qualidade aos das figuras que estava destinado que cada espécie tivesse depois moldou em forma de círculo perfeito essa parte da medula a qual semelhante a um terreno lavrado havia de receber a semente divina e chamou lhe encéfalo de tal forma que quando cada ser vivo estivesse acabado o recipiente que o contivesse seria cabeça aquilo que era suposto conter o resto da alma a sua parte mortal dividiu em figuras redondas e ao mesmo tempo alongadas a este conjunto deu o nome medula e lançando a partir delas os laços de toda a alma como a partir de âncoras formou em torno dela todo o nosso corpo tendo primeiro construído a volta de todo o conjunto uma proteção feita de osso quanto a constituição do osso ela processou se do seguinte modo depois de ter peneirado terra pura e lisa misturou e umedeceu a com medula em seguida pô-la no fogo depois mergulhou em água pô-la novamente no fogo tornou-a impassível de ser dissolvida por ambos foi desta mistura que se serviu para tornear uma esfera óssea à volta da cabeça na qual deixou ficar uma saída estreita em redor da medula do pescoço e do dorso estendeu as vértebras semelhantes a gonzos que moldou a partir da mesma mistura começando pela cabeça e atravessando todo dorso cercou toda a semente para deste modo a manter a salvo com uma vedação pétrea onde criou articulações servindo-se das propriedades do outro que colocou no meio deles em virtude do movimento e da flexibilidade mas prevendo que a condição da natureza óssea seria mais fragmentável do que devia ser e muito inflexível se fosse aquecida e novamente arrefecida gangrenária rapidamente e que a semente dentro dela se destruiria concebeu deste modo e por estes motivos o gênero dos tendões e da carne para que unindo todos os membros com os tendões que distendem e contrem em torno das vértebras o corpo se pudesse dobrar e estender a carne seria uma proteção contra as queimaduras e um obstáculo para o frio e ainda para as quedas semelhante a uma almofada uma umidade quente que durante o verão seria sudada produziria no exterior de todo o corpo uma agradável frescura e durante o inverno novamente por meio deste fogo repeliria adequadamente as investidas do frio que o cerca do exterior tendo isto em consideração aquele que nos moldou como se trabalhasse a cera fez uma mistura e uma combinação harmoniosa de água fogo e terra aos carne mole e suculenta no que respeita a natureza dos tendões de osso e de carne sem fermento misturou os num só composto com propriedades intermédias aqueles dois servindo-se da cor amarela da híqueos tendões apresentem a propriedade de serem mais compactos e viscosos do que a carne mas mais moles e úmidos do que os ossos com eles o Deus envolveu de seguida cobriu todos eles com carne por cima os ossos que continham mais alma envolveu-os com muito menos carne e os que tinham menos alma dentro de si envolveu-os com muita mais compacta junto às articulações dos ossos onde a razão mostrava que não havia qualquer necessidade de carne ele fez crescer a carne com pouca espessura para que os corpos não se fizessem flexões e por outro lado para que as carnes abundantes e excessivamente densas compactadas umas com as outras não causassem insensibilidade em virtude da sua firmeza nem fizessem os corpos muito avessos à memória e torpes de pensamento é por isso que as coxas as pernas e a zona das ancas os ossos da zona do braço e do antebraço e todos os que em nós são desprovidos de articulação isto é todos os ossos que por terem pouca alma na sua medula são vazios de pensamento todas estas zonas estão completamente preenchidas de carne pelo contrário as partes com pensamento têm menos carne exceto quando Deus constituiu alguma parte de carne autônoma por causa dos sentidos como a espécie da língua por exemplo mas na maior parte dos casos passou se daquele modo é que a natureza gerada da necessidade e por ela criada de modo algum admite ao mesmo tempo uma estrutura óssea compacta muita carne e acuidade sensorial mais do que todas seria a estrutura que circunda a cabeça que teria estes atributos contanto que elas pudessem ocorrer ao mesmo tempo e por outro lado se o gênero dos homens tivesse uma cabeça coberta de carne e tendões isto é forte grangearia uma vida duas ou mais vezes maior mais saudável e mais livre de dores do que agora nesse momento os demiurgos da nossa geração ao refletirem sobre se o gênero que estavam para criar a via de ter uma vida mais longa e pior se uma mais breve melhor e decidiram que por todos os motivos deviam preferir uma vida mais curta que fosse melhor a uma mais longa que seria mais trivial daí que não tenham recobrido a cabeça com carne e tendões mas sim com osso fino pois ela não se destinava a fazer qualquer flexão foi por todas estas razões que a cabeça aplicada a todos os homens é mais própria para sentir e mais dada ao pensamento e por outro lado muito frágil no que respeita aos tendões foi deste modo e por estes motivos que o deus os pôs em círculo ao fundo da cabeça colando-os uniformemente à volta do pescoço e lhes uniu as extremidades dos maxilares por baixo da natureza do rosto quanto aos outros distribuiu os por todos os membros unindo cada articulação a sua articulação contígua em relação às propriedades da nossa boca foi com vista ao que é necessário e melhor que aqueles que apetricharam apetricharam de dentes língua e lábios segundo a forma como hoje está disposta concebendo a entrada com vista à necessidade e a saída com vista o melhor é que tudo quanto entra dado ao corpo como alimento diz respeito ao necessário e o fluxo de palavras que corre para o exterior auxilia o pensamento é o mais belo e excelente de todos os fluxos não era possível deixar a cabeça calva só com o osso por causa das intempéries de cada uma das estações nem por outro lado consentir que ela ficasse oculta por uma massa de carne que a tornaria muda insensível como a natureza do que tem carne não secasse foi separada dela uma umidade que circunda o cérebro uniu-se a si mesmo e propagou sem círculos até que cobriu a cabeça a umidade que rompia sob as costuras irrigou e encerrou a camada no cume da cabeça como se tivesse dado a um no há variadas formas de sutura em função da ação das órbitas da alma e do alimento essas suturas são em maior número quando essas furou toda a pele em círculos e as secreções eram expelidas ao passarem pela pele para o exterior tudo quanto fosse úmido e quente em estado puro saía por outro lado a mistura constituída pelos mesmos elementos que a pele elevou se pelo movimento e estendeu se muito para fora pois tinha uma finura igual a das perfurações mas em virtude da sua lentidão foi empurrada novamente do exterior para o interior pelo ar circundante encheu a pele ganhou raízes debaixo dela foi por causa destes fenômenos que nasceu na pele o gênero do cabelo fibroso e congénere da pele mas mais sólido e mais denso por causa da compressão provocada pelo arrefecimento esse processo de compressão ocorre quando cada cabelo é separado da pele arrefece foi deste modo que aquele que nos fez produzir uma cabeça cabeluda servindo-se das causas que referimos por considerar que em vez de carne era necessário haver uma cobertura à volta do cérebro tendo em vista a sua segurança que fosse leve capaz de lhe garantir sombra no verão e abrigo no inverno sem que se gerasse qualquer obstáculo que impedisse a capacidade sensorial no local à volta dos dedos onde se entrecruza o tendão a pele e o osso a mistura destes três quando secou por completo deu origem a uma única pele dura que reunia todos os outros fabricada com estas causas acessórias mas produzida com o pensamento como causa principal e tendo em vista aqueles que viriam a seguir é que aqueles que nos constituíram seriam gerados a partir dos homens e também sabiam que muitas dessas criaturas teriam que se servir das garras para muitos fins daí que ao mesmo tempo que eram gerados os homens eles fizeram um esboço das garras foi deste modo e por estes motivos que criaram a pele os pelos e as minhas nas extremidades dos membros logo que todas as partes e todos os membros do ser vivo mortal ficaram naturalmente combinados seria forçoso que este tivesse uma vida exposta ao fogo e ao ar visto que ele seria consumido e desgastado e por causa disso pereceria então os deuses conceberam auxílio para ele criaram uma natureza congênita da humana tendo misturado outras sensações com outras figuras de modo a que resultasse um outro ser trata se das árvores das plantas e das sementes atualmente educadas entre nós e domesticadas pela agricultura porém antigamente existiam somente gêneros bravios os quais eram mais velhos do que os dos nossos dias a tudo quanto participe da vida podemos chamar -lhe corretamente ser vivo segundo parece porém esta espécie de que falamos participa da terceira forma de alma que está estabelecida entre o diafragma e o umbigo como dissemos e nada tem que ver com a opinião com o raciocínio ou com o intelecto mas sim com a sensação de prazer ou de dor que acompanha os apetites de fato mantém-se passiva em relação a tudo rodando ela própria em si mesma e em torno de si mesma repelindo o movimento do exterior e fazendo uso do que é seu congénere pois a sua geração não lhe permitiu perceber por natureza nada de si própria nem raciocinar por isso ainda que tenha vida e não seja nada senão um ser vivo mantém-se estática e enraizada privada de movimento próprio depois de os seres mais poderosos plantarem todos estes gêneros como alimento para os mais fracos nós equiparam nosso próprio corpo com canais tal para que fosse como que irrigado por uma torrente que o inunda primeiro talharam dois canais escondidos por baixo do ponto onde se juntam a pele e a carne os vasos sanguíneos dursais que são dois porque acontece que o corpo é duplo tem um lado direito e um esquerdo lançaram estes vasos sanguíneos ao longo da coluna encerrando entre eles a medula geratriz para corrente gerada pudesse providenciar uma irrigação uniforme em seguida dividiram os vasos sanguíneos à volta da cabeça e enlaçaram as extremidades de modo a ficarem enrolados uns nos outros fletindo os do lado direito para o lado esquerdo do corpo e os do lado esquerdo para o lado direito de modo a que fizessem uma ligação com a pele entre a cabeça e o corpo já que esta não estava envolvida com tendões em círculo no topo e para que todo o corpo distinguisse o efeito das sensações provenientes de cada uma das partes logo de seguida os deuses prepararam a irrigação da forma que se segue perceberemo-la mais facilmente se concordarmos de antemão com isto todos os corpos constituídos a partir de partículas mais pequenas são impermeáveis aos de partículas maiores e os de partícula maiores não conseguem ser impermeáveis aos de partículas mais pequenas de todos os gêneros o fogo é que é constituído por partículas mais pequenas daí que atravesse a estrutura da água da terra e do ar enquanto nada é impermeável a ele devemos ter em mente que se passa mesmo com nosso abdômen quando a comida e a bebida caem dentro dele ficam retidos no entanto o sopro respiratório e o fogo não conseguem pois são constituídos por partes mais pequenas do que as da constituição do abdômen portanto o deus serviu-se deles para fazer a irrigação desde o tórax até aos vasos sanguíneos tecendo uma trança de ar e de fogo semelhante a uma naça com dois funes a entrada e fez um desses dois bifurcado a partir destes funes estendeu uma espécie de junco em círculos por toda a trança até as extremidades todo o interior do entrançado era constituído por fogo enquanto que os funes e o invólucro tinham a forma do ar pegando nele colocou da seguinte forma no interior do ser vivo que moldava um dos funes largou na boca como esse era o bifurcado esticou uma das ramificações de até o pulmão pela traqueia abaixo e a outra até o abdômen ao longo da traqueia a outra dividiu e fez passar cada uma das duas partes em conjunto pelos canais do nariz de tal forma que visto que a segunda não passa pela boca todos os fluxos daquela são cumpridos por esta e fez tudo de forma a que umas vezes todo ele fluísse docemente pelos funes os quais são feitos de ar e outras vezes os funes se esvaziassem visto que o corpo é permeável fez por outro lado que a transe entrasse por ele e novamente saísse já os raios de fogo encerrados dentro dele eles seguiriam o ar de um lado para o outro e isto não cessaria enquanto ser vivo mortal mantivesse a sua constituição foi por isso que aquele que estabeleceu as designações se referiu a isto pondo lhes os nomes inspiração e expiração todas estas ações e impressões foram geradas no nosso corpo para que ele sendo irrigado e refrescado se alimentasse e vivesse é que sempre que a respiração se dirige de dentro para fora e de constante vai vem entra pelo abdômen e apropria-se da comida e da bebida dissolve-os dividindo-os em pequenas partes leva-os pelos poros por onde se desloque despeja-os nos vasos sanguíneos como a água de uma fonte em canais e faz fluir pelo corpo as torrentes dos vasos sanguíneos como num aqueduto vejamos novamente as impressões da respiração e de que causa se serve para ser do modo como é agora passa-se o seguinte quando já não há nenhum vazio em que possa entrar alguma das coisas que se movimentam e como o sopro respiratório sai de dentro de nós o que se sucede é evidente para todos ele não vai para o vazio mas empurra o ar que está próximo de si para fora do seu lugar este ao ser empurrado desloca incessantemente o ar próximo de si de acordo com esta necessidade todo ele se desloca num movimento circular em direção ao lugar de onde sai o sopro respiratório entra nesse lugar e preenche o seguindo o sopro respiratório e tudo isto ocorre em simultâneo semelhante ao girar de uma roda por não existir qualquer vazio é por isso que a zona do peito e do pulmão quando o espelho sopro respiratório para o exterior fica novamente cheia do ar que circunda o corpo pois este entra através da carne porosa e circula dentro dele quando o ar regressa e se dirige para o exterior através do corpo força o ar inspirado a entrar pela passagem das narinas e pela boca devemos estabelecer que a causa deste princípio é seguinte em todos os seres vivos as partes interiores que circundam o sangue e os vasos sanguíneos são as mais quentes como se dentro do próprio corpo houvesse uma fonte de fogo foi isto que comparamos a trança da nasa quando foi dito que toda ela estava entretecida com fogo no centro e as outras partes do exterior com ar portanto devemos admitir que o que é quente se dirige por natureza para o exterior em direção ao lugar de que é congênere como há duas saídas uma através do corpo para o exterior outra através das boca e das narinas quando corre para uma empurra o ar em círculos na outra o ar empurrado em círculos choca contra o fogo e é aquecido o que sai arrefecido mais quente é o que está mais inclinado a voltar aquela saída movimentando-se por natureza na sua direção empurra em círculos o ar que vai para outra por receber sempre os mesmos impulsos e reagir sempre da mesma maneira ao oscilar de um lado para o outro ao produzir este movimento circular provoca por meio desta duplicidade a formação de inspiração e expiração devemos em com as ventosas medicinais com a deglutição e com os projéteis quer os que são lançados para o ar quer os que são lançados para a terra e também de todos os sons rápidos ou lentos que nos aparecem como agudos e graves os quais recebemos como estando desprovidos de harmonia por causa da dissemelhança do movimento que geram em nós ou como sendo harmoniosos em virtude da semelhança de fato os sons mais lentos apanham os movimentos que de entre os mais rápidos chegaram primeiro e quando esses movimentos estão a cessar e atingem a constância chocam com os últimos e põem-nos em movimento contudo quando os apanham não lhes incutem um outro movimento que os transtorne ao ajustar a origem do movimento mais lento e o termo do mais rápido quando e o grave em conjunto numa só impressão daí que cause prazer aos insensatos e boa disposição aos intelectuais por representar a harmonia divina em movimentos mortais o mesmo se passa com todos os fluxos de água a queda de raios as maravilhas da atração do âmbar e da pedra de Heracles a atração não intervém de qualquer modo em nenhum de todos estes objetos mas será evidente para quem os investigar adequadamente que é por causa destes acidentes em virtude de não existir o vazio e de eles se empurrarem em círculos entre si por vezes separando se e por vezes combinando se trocando de lugar entre si e dirigindo se todos para o que lhes é próprio que eles se entretecem uns com os outros e fabricam fenômenos admiráveis também o processo de respiração a partir de onde este discurso começou é gerado de acordo com estes pressupostos e pelas mesmas causas como foi dito em discursos anteriores ó fogo desfaz os alimentos e é elevado dentro de nós ao acompanhar o sopro respiratório e por meio dessa oscilação enche os vasos sanguíneos desde o abdômen irrigando-os com o que corrente de alimentos circula deste modo por todo o corpo estas partículas acabadas de ser cortadas das suas congêneres umas de frutas outras de vegetais que o Deus plantou para nós com esta finalidade ser alimento assumem cores variadas por terem sido misturadas conjuntamente porém o encarnado é a cor que mais as envolve pois consiste na aparência produzida no líquido pelo corte do que chamamos sangue e que é o alimento da carne e da totalidade do corpo graças ao qual cada parte irrigada enche o sítio que se esvazia tem a cor o aspecto que descrevemos o mecanismo de enchimento e esvaziamento é gerado tal como o movimento de todo o universo foi gerado segundo o qual tudo que é seu congênero se movimenta em direção a si próprio aquilo que nos rodeia no exterior dissolve e decompõe nos incessantemente remetendo cada espécie para aquilo que lhe é aparentado mas as partículas de sangue fragmentadas dentro de nós envolvidas pela estrutura de cada um dos seres vivos como por um céu são obrigadas a imitar o movimento do universo como cada uma das partículas divididas dentro de nós se dirige ao que é nosso congénere o vazio deixado é novamente preenchido quando desprendem mais do que recebem todos os seres perecem mas quando desprendem menos crescem no tempo em que toda a estrutura do ser vivo é jovem quando os seus triângulos são novos como acabados de acabados de sair da oficina mantém-se resistentes e coesos mutuamente embora todo corpo seja uma composição delicada visto que foi acabada de gerar a partir da medula e alimenta-se de leite quanto aos triângulos que envolvem si mesma e que provém do exterior aqueles de que se hão de formar o alimento e a bebida por serem mais velhos e mais frágeis do que os triângulos dela domina-os e corta-os com os seus que são novos e o ser vivo disputado muitos confrontos durante muito tempo e contra muitos inimigos eles já não conseguem cortar e assimilar nenhum dos triângulos do alimento que entram mas pelo contrário os seus são facilmente divididos pelos que entram do exterior todo ser vivo perece ao ser deste modo dominado e a esta impressão chamamos velhice por fim quando os elos dos triângulos que estão unidos em torno da corso desprendem os laços da alma que ao ser libertada de acordo com a natureza desvanece se de forma prazível é que tudo que acontece em desacordo com a natureza é doloroso mas o que se gera de forma natural é agradável por isso de acordo com este pressuposto a morte é dolorosa e violenta se for causada por ferimentos ou decorrente de doenças e a noza e tem mais prazer do que dor de onde provém as doenças isso é evidente para todos visto que o corpo é composto de quatro elementos terra fogo água e ar uma doença gerada pelo excesso ou pela falta contra a natureza de algum deles ou por uma mudança de lugar quando um elemento abandona o lugar que lhe corresponde por natureza para ocupar um que ele é estranho ou então pois acontece que existe mais do que um gênero de fogo e de outros elementos quando um deles toma para si mesmo algo que não lhe é adequado todos os fenômenos desta natureza provocam distúrbios e doenças quando cada um deles é gerado ou deslocado contra a natureza torna-se quente o que outrora fora frio o que é seco vai tornar-se úmido o que é leve torna-se pesado e eles sofrem toda a espécie de mudanças é que segundo dizemos só se o mesmo for adicionado ou subtraído ao mesmo na mesma medida e da mesma maneira segundo a proporção correta é que o mesmo poderá ser ele próprio são e saudável mas aquele que transgredir algum destes limites separando-se ou adicionando-se produzirá todo tipo de alterações doenças e destruições incontáveis visto que foram constituídas estruturas secundárias de acordo com a natureza há uma segunda ordem de considerações a fazer sobre as doenças por aquele que quer percebê-las é que a medula o osso a carne e o tendão são compostos a partir daquelas estruturas também o sangue embora de um modo diferente foi gerado a partir dos mesmos doenças sobrevêm do modo que foi descrito mas com as mais graves de entre elas as mais difíceis de suportar passa-se o seguinte quando a génese daquelas estruturas sofre uma inflexão em relação ao que lhe é natural elas corrompem-se de acordo com a natureza a carne e os tendões são gerados a partir do sangue os tendões a partir das fibras de natureza idêntica à sua e a carne a partir do coágulo que se forma quando se separa das fibras a partir dos tendões e da carne escorre uma substância viscosa e brilhante que cola a carne à natureza dos ossos e ao alimentar os ossos que estão em torno da medula falo crescer enquanto que o gênero mais puro mais liso e mais brilhante dos se processa desta maneira surge em grande parte dos casos a saúde mas ocorre a doença quando se passa o contrário é que quando a carne se liquefase inversamente expele para os vasos sanguíneos o resultado da dissolução então nos vasos sanguíneos fica muito sangue dispar pois está multiplamente alterado por cores e azedumes e ainda por propriedades ácidas e salinas além de que contém toda espécie de bilis soros e fleumas depois de todos serem reconstituídos e corrompidos começam por deteriorar o próprio sangue e sem que eles forneçam qualquer alimento ao corpo circulam por todo lado através dos vasos sanguíneos sem obedecerem a ordem natural das órbitas hostes a si mesmos por não retirarem qualquer proveito de si próprios inimigos das estruturas do por seu turno deterioram e dissolvem quando a parte da carne que se vai dissolver é muito velha torna-se difícil de assimilar então é enegrecida por um incêndio prolongado e por ser completamente consumida torna-se amarga e ataca de forma terrível por todo o corpo mesmo aquilo que ainda não foi consumido por vezes quando a parte amarga é reduzida a partes mais pequenas em acidez outras vezes quando o amargor é mergulhado no sangue adquire uma cor mais avermelhada e como o negro se mistura com ele adquire a cor bilhosa ou ainda a cor amarela mistura-se com o azedume quando a carne nova é dissolvida com a chama do fogo e o nome comum a todas as substâncias desta natureza é bilis atribuído por alguns médicos ou por alguém que é capaz de observar muitas coisas dissemelhantes e de identificar entre todas elas um gênero único merecedor de uma designação comum quanto a todos os outros fluidos que dizemos serem formas de bilis cada um tem uma designação própria em função da sua cor no que respeita ao soro é brando quando se trata da parte aquosa do sangue mas é rude quando se trata da bilis negra e ácida porque se mistura por meio do calor com uma potência salgada ao que é misturado deste modo chama-se fleuma ácida aquilo que combinado com o ar resulta da dissolução de carne nova e terra isto é quando é preenchida por ar e envolvida por líquido e quando se constituem bolhas a partir deste processo cada uma delas torna-se invisível em virtude da sua pequenez mas o conjunto apresenta-se como uma massa visível que por gerar espuma tem uma cor branca aos nossos olhos dizemos que toda esta dissolução de carne tem reentretecida com o sopro respiratório a fleuma branca a parte aquosa da fleuma constituída recentemente é o suor as lágrimas e tudo o mais que os corpos segregam todos os dias para se purificarem todos eles se tornam agentes causadores de doenças quando sangue em vez de estar preenchido por comida e bebida de acordo com a natureza recebe uma massa de substâncias que estão em desacordo com as leis da natureza mesmo que os vários tipos de carne sejam desfeitos pelas doenças enquanto as suas fundações aguentarem a gravidade do problema será média para elas ainda é possível uma recuperação com facilidade mas se aquilo que liga a carne aos ossos chegar a adoecer e se ela própria se separar simultaneamente das fibras e dos tendões e não alimentar os ossos e de brilhante lisa e viscosa passe áspera salgada e ressecuída por um regime prejudicial tudo o que é afetado deste modo é mais uma vez tendões ao separar se dos ossos a carne é arrancada do sustentáculo e deixa os tendões nos e cheios de salinidade ela própria remetida novamente para o sangue torna ainda piores as doenças de que falamos anteriormente mesmo que se trate de impressões graves para o corpo ainda mais graves são as que se geram numa camada anterior quando o osso que em virtude da espessura da carne não toma rar suficiente é aquecido pelo bolor fica gangrenado não recebe o alimento e segue pelo sentido contrário desfazendo-se ele próprio em alimento é remetido para carne e a carne é remetida para o sangue o que produz doenças todas elas mais severas do que as anteriores o caso mais extremo de todos dá-se quando a natureza da medula adoece por falta ou excesso de algo o que provoca os maiores e mais poderosos distúrbios que podem levar à morte dado que toda a natureza do corpo é obrigada a fluir em sentido contrário há uma terceira espécie de doenças que é necessário considerar as quais são geradas de a partir de três causas do sopro respiratório da fleuma e da bilis quando o impas as vias de saída que estão bloqueadas por secreções o sopro respiratório não chega a certas partes mas chega a outras mais do que o necessário o que as faz apodrecer por não conseguirem o arrefecimento enquanto que invadindo outros vasos sanguíneos retorcendo os e destruindo os dissolve o corpo até o seu centro lá onde o diafragma o refreia e interceta por este motivo produce uma infinidade de distúrbios dolorosos muitas vezes acompanhados de uma abundância de sores frequentemente quando a carne é dissolvida forma-se ar dentro do corpo e é impossível levá-lo para o exterior o que causa os mesmos tormentos que quando vem do exterior são maiores quando o ar afeta os tendões e os vasos sanguíneos mais próximos e os faz inchar retesando deste modo para atraso extensor os tendões contíguos é desta tensão e por este motivo que estas doenças foram chamadas tetano e opistótono são difíceis de tratar e as febres que nelas têm origem são o fator que leva a sua extinção a fleuma branca é dolorosa quando o ar das bolhas fica retido mas se for exalada para fora do corpo torna se mais suave embora peje o corpo com erupções brancas e crie distúrbios congêneres mas quando está misturada com bilis negra e é difundida até as órbitas na cabeça que são as mais divinas põe-as em desordem quando acontece durante o sono é mais suave mas se se instala enquanto se está acordado torna se mais difícil de nos vermos livres dela enquanto distúrbio da parte divina é com toda a justiça que se lhe chama sagrada a fleuma ácida e salgada é a fonte de todas as doenças que o catarro gera mas em virtude de os lugares para os quais corres serem variados tomam todo tipo de nomes sempre que se diz que há uma inflamação no corpo por causa de ele estar arder inflamado ebulição e expele todo tipo de abscessos mas se ficar encerrada no interior cria múltiplos distúrbios inflamatórios e o mais grave ocorre quando ao misturar-se com o sangue puro altera a organização natural do gênero das fibras as quais estão espalhadas pelo sangue para que este mantenha a relação correta entre fluidez e espessura e não escorra pelos poros do corpo em virtude de ser liquefeito pelo calor nem por outro lado se mantenha sempre nos vasos sanguíneos fluindo a custo por se tornar espesso as fibras graças a sua constituição natural preservam este equilíbrio mesmo depois de sangue ter morrido e começar a arrefecer se juntarmos as fibras umas com as outras tudo o que resta do sangue fica liquefeito mas se deixarmos ficar com a colaboração do frio circundante como as fibras tem esta propriedade sobre o sangue a bilis que por natureza tem a sua origem em sangue velho e volta novamente dissolvida da carne para o sangue quando primeiro entra em estado líquido e quente em pequenas quantidades coágula por causa da propriedade das fibras enquanto coágula e arrefece a força causa calafrios e arrepios no interior do corpo mas quando corre em maior quantidade ao dominar as fibras com o calor que traz consigo sacode-as de até a desordem ao entrar em ebulição e se for capaz de dominá-las por completo penetra na medula e depois de incendiar desata daí os vínculos da alma como se fossem as amarras de um barco e solta para a liberdade no ou é dispersa por todo o corpo ou é forçada pelos vasos sanguíneos a ir para a parte inferior ou para a parte superior do abdômen e então expulsa do corpo como os exilados de uma cidade em revolta porque causa diarreias e desenterias e todos os distúrbios dessa natureza quando o corpo adoece sobretudo por um excesso de fogo produzem -se inflamações e febres constantes por um excesso de ar tem febres cotidianas por um excesso de água tem febres terçãos pois a água é mais lenta do que o ar e do que o fogo e por um excesso de terra que é a quarta mais lenta deles o corpo é purgado durante um período de tempo de quatro dias e criam -se febres quartans que custam muito a desaparecer é deste modo que se geram os distúrbios que afetam o corpo enquanto que os que afetam a alma e que resultam da condição do corpo ocorrem do modo que se segue temos que admitir que a doença da alma é a demência e há dois gêneros de demência a loucura e a ignorância a todas a impressões que alguém sofra dores em excesso são as mais graves das doenças para a alma é que quando um homem está excessivamente contente ou pelo contrário sofre por causa da dor apressando se arrebatar inoportunamente algum objeto ou a fugir do outro não é capaz de ver nem de ouvir nada corretamente pois está louco e a sua capacidade de participar do raciocínio encontra se reduzida ao mínimo aquele em quem se gera uma semente abundante que corre livremente pela medula como se fosse uma árvore com uma carga de frutos superior à medida estipulada pela natureza adquire repetidamente múltiplas angústias e múltiplos prazeres nos seus apetites e nos frutos que nascem dessa condição torna-se louco durante a maior parte da vida por causa dos prazeres e dores extremos pois é tido não por doente mas por propositadamente mal a verdade é que esta licenciosidade em relação aos prazeres sexuais é uma doença da alma que se deve em grande medida a uma só substância que por causa da porosidade dos ossos corre pelo corpo e um de um modo geral não é correto repreender tudo quanto respeita a incontinência de prazeres e ao que é considerado digno de repreensão como se os maus o fossem propositadamente ninguém é mal propositadamente pois o mal torna-se mal por causa de alguma disposição moligna do corpo ou de uma educação mal dirigida estas são inimigas de todos e acontecem contra nossa vontade novamente no que respeita as dores a alma adquire do mesmo modo uma grande quantidade de males através do corpo quando as fleumas ácidas e salinas e todos os sucos amargos e biliosos que vagueiam pelo corpo não tomam um fluxo respiratório para o exterior mas ficam às voltas no interior se cruzam com o movimento da alma misturando com ela os seus próprios vapores e introduzem na alma distúrbios de toda espécie mais ou menos graves em menor ou maior quantidade faz se transportar até as três regiões da alma e conforme qual delas ataquem pejam tudo de todas as formas e variedades de mau humor de desgosto e pejam tudo de audácia de cobardia e ainda de esquecimento e dificuldade em aprender além disto quando há homens assim mal constituídos pelas cidades as instituições políticas e os discursos produzidos em privado ou em público são maus e quando ainda homens desde a infância que de nenhum modo curam destes males então todos os maus os tornaram maus por via de duas coisas completamente alheias à sua vontade entre eles devemos lançar a acusação muito mais sobre os que concebem do que os que são concebidos muito mais sobre os que educam do que os que são educados todavia devemos esforçar nos na medida do possível através da educação e de hábitos de aprendizagem a fugir do mal e alcançar o seu contrário mas estes assuntos pertencem a outro tipo de discussão no entanto é adequado proceder a reflexões inversas aquelas por ação de que meios a saúde do corpo e do intelecto pode ser cuidada e conservada é mais justo a termos a um discurso sobre o bem do que sobre pensamos que um ser vivo para ter estes atributos terá que ser simétrico mas entre essas simetrias reconhecemos e distinguimos as pequenas enquanto que as mais importantes e as mais grandiosas mantêm-las indefinidas no que respeita a saúde e a doença a virtude e a maldade não há simetria ou assimetria maior do que a da própria alma em relação ao próprio corpo não temos nada disto em mente nem supomos que quando uma estrutura frágil e pequena carrega uma alma forte ou em tudo grandiosa e quando os dois são unidos de acordo com a relação inversa o conjunto do ser vivo não será belo é assimétrico em relação às simetrias principais no entanto quando está na situação inversa mostra quem consegue ver a mais bela e mais agradável de todas as maravilhas um corpo com as pernas demasiadamente compridas ou com qualquer outro excesso é em si mesmo simultaneamente aberrante e assimétrico ao mesmo tempo quando conjuga esforços provoca muitos sofrimentos muitas roturas e quedas em virtude do seu movimento cambaleante o que é uma causa de incontáveis males para si próprio devemos pensar o mesmo acerca do composto do ao que chamamos ser vivo porque quando nele a alma por ser mais poderosa do que o corpo se apresenta irascível sacode o violentamente inunda o todo de doenças por todo lado e consome quando se debruce intensamente sobre algum ensinamento ou investigação quando ela se dedica a aprendizagem ou a discussões oratórias em público ou em privado agita e torna o ardente nas disputas e rivalidades que se geram ao induzir fluxos engana a maioria dos chamados médicos e falos responsabilizar as causas contrárias quando um corpo demasiado grande e demasiado forte para a alma é congeminado com uma atividade intelectual diminuta e frágil como nos homens existem dois tipos de apetites um de alimento que provém do corpo e outro de pensamento que provém da parte mais divina que há em nós e visto que os movimentos da parte mais poderosa dominam e aumentam o seu poder tornam a alma obtusa avessa aprendizagem e privada de memória e produzem a pior doença a ignorância há uma só salvação para estas duas doenças não movimentar a alma sem o corpo nem o corpo sem a alma para que defendendo se um ao outro mantenham equilíbrio e saúde por uma atividade intelectual deve compensá-la com o movimento do seu corpo associando-lhe ginástica em sentido inverso aquele que molda o corpo cuidadosamente deve compensar com os movimentos da alma servindo-se da música e de tudo quanto diz respeito à filosofia se espera que se diga com justiça e corretamente que é simultaneamente belo e bom é também deste modo que devemos tratar estas partes imitando o padrão do universo na verdade o corpo é aquecido e arrefecido por aquilo que nele entra e novamente é seco e umedecido pelo que vem do exterior ele é afetado por este duplo movimento e por aquilo que dele decorre assim quando alguém abandona o corpo em repouso ao sabor destes movimentos é dominado e destruído por eles mas se alguém imitar aquilo a que chamamos ama e sustento do universo antes de mais não pode deixar de modo algum o corpo em repouso antes o deve manter sempre em movimento e imprimir uma certa agitação constante o que o protegerá normalmente dos movimentos interiores e exteriores no entanto se agitarmos na justa medida as propriedades e as partes em desordem no corpo ordenaremos as partes umas em relação às outras seguindo a disposição que lhes é congénere de acordo com o discurso que fizemos anteriormente sobre o universo impedindo que o inimigo sendo posto ao lado do inimigo crie guerras e doenças para o corpo antes fazendo com que o amigo posto ao lado do amigo ofereça saúde o melhor dos movimentos do corpo é aquele que é produzido por ele próprio e nele próprio pois é um movimento de natureza mais próxima do pensamento e do universo e os produzidos por outra coisa são inferiores mas de todos o pior é aquele que por meio de causas externas move algumas partes de um corpo em repouso que se mantém estático é por isso que entre as formas de purificação e reforço do corpo a melhor é a que se alcança através da ginástica a segunda é a que se consegue através das oscilações ritmadas nas viagens de barco ou noutro meio de transporte que nos mantenha livres de fadiga a terceira forma de movimento útil para quem certas alturas tenha extrema necessidade mas que não deve ser empregue em nenhuma outra circunstância por quem tenha bom senso trata-se do tratamento médico de purificação farmacêutica é que não devemos irritar com fármacos as doenças que não constituem grandes perigos toda a estrutura das doenças se assemelha de algum modo à natureza dos seres vivos e que a constituição dos seres vivos em todo conjunto das espécies tem uma duração de vida pré definida e cada ser vivo nasce com a existência que lhe foi destinada a parte as impressões produzidas pela necessidade pois desde a origem de cada um os triângulos conseguem guardar a propriedade que possuem de se manterem constituídos até um determinado tempo altura além da qual a vida não pode de modo algum prolongar se passa-se o mesmo com a constituição das doenças quando alguém põe fim a uma doença por meio de fármacos antes da duração que lhe foi destinada é frequente por isso é que é necessário educar todas as manifestações desta natureza através de hábitos de vida quando se tiver tempo para isso e não se deve irritar um mal colérico com aplicação de fármacos fica assim descrito o que respeita ao conjunto do ser vivo no que respeita a sua parte corporal e ao modo como alguém deve governar e ser governado por si mesmo para que tenha uma existência em máximo acordo com a razão quanto à parte que governa devemos prepará-la para que dentro dos possíveis seja a mais bela e melhor para governar discorrer com exatidão sobre este assunto seria por si só suficiente para dar origem a uma obra exclusiva mas como assunto acessório no segmento do que dissemos anteriormente não seria despropositado retomar e concluir o discurso do seguinte modo como já dissemos muitas vezes foram estabelecidas em nós três espécies de alma em três regiões e aconteceu que cada uma ficou com um movimento deste modo de acordo com estes pressupostos temos que mencionar do modo mais breve possível que aquela das espécies que se mantém em descanso e em repouso em relação aos movimentos que lhe são próprios torna-se necessariamente mais fraca enquanto que aquela que se mantém em exercício fica mais forte por isso devemos zelar para que possam manter os movimentos coordenados umas com as outras quanto a espécie de alma que nos domina é necessário ter em conta o seguinte um Deus deu a cada um de nós um daimão aquilo que dizemos habitar no alto do nosso corpo e dizemo-lo muito corretamente e nos não terrena foi desse lugar onde se engendrou a primeira génese da alma que a parte divina fez depender a nossa cabeça que é como uma raiz e mantém todo o nosso corpo da posição ereta assim quando alguém se entregou aos apetites e as ambições e cultivou excessivamente esses vícios é inevitável que todos os seus pensamentos sejam mortais em tudo se tornou mortal tanto quanto a natureza que desenvolveu por outro lado para aquele que se ocupou do gosto de aprender e de pensamentos verdadeiros exercitando sobretudo essa vertente em si mesmo é absolutamente inevitável que nele surjam pensamentos imortais e divinos já que se ateve ao que é verdadeiro e tanto quanto é permitido a natureza humana participar da imortalidade dessa condição não deixe de lado nem a mínima parte ao cuidar sempre da parte divina que contém em si tem em ordem o da imun que habita dentro de si bem como seja particularmente feliz para todos os seres há somente um cuidado a terem atenção atribuir a cada coisa aos alimentos e os movimentos que lhes são próprios os movimentos congêneres do que há de divino em nós são os pensamentos e as órbitas do universo é necessário que cada um os acompanhe corrigindo através da aprendizagem das harmonias e das órbitas do universo as órbitas destruídas nas nossas cabeças na altura da geração tornando aquilo que pensa semelhante ao objeto pensado de acordo com a natureza original e depois de ter feito esta assimilação atingir o sumo objetivo de vida estabelecido aos homens pelos deuses para o presente e para o futuro parece que agora está perto do fim aquilo que desde o princípio estávamos obrigados a fazer discorrer sobre o universo até a geração do homem quanto aos outros seres vivos no que toca o modo como foram gerados devemos mencioná-lo ainda que de forma breve pois não há qualquer necessidade de nos demorarmos sobre esse assunto se fosse esse o caso poderia alguém assuntos do que aqueles eis o que iremos dizer entre os que foram gerados machos todos os que são cobardes e levaram a vida de forma injusta de acordo com o discurso verosímio renascem mulheres na segunda geração por esse motivo e nessa altura os deuses conceberam o desejo da copulação constituindo dentro de nós e dentro das mulheres um ser vivo animado e criaram cada um deles do seguinte modo a via de saída da bebida onde o líquido chega depois passar pelo pulmão e pelos rins até a bexiga que ao ser pressionado pelo sopro respiratório ela recebe espele juntaram na por meio de uma perfuração a medula que nos discursos anteriores chamamos semente que da cabeça desce até o pescoço e passa pela espinha a medula que é dotada de alma e recebe respiração ao criar no órgão por onde se ventila um apetite vital de ejaculação engendra o desejo amoroso criador é por isso que a natureza das partes íntimas dos homens é desobediente e autônoma semelhante a um ser vivo desobediente da razão e empreende dominá-lo por meio destes apetites acutilantes pelas mesmas de criação quando está infrutífero durante muito tempo além da época torna-se irritado um estado em que sofre terrivelmente em virtude de vaguear por todo lado no corpo e bloquear as vias de saída do sopro respiratório não o deixando respirar atira o para extremas dificuldades e provoca -lhe outras doenças de toda espécie até que o apetite e o desejo amoroso de cada um deles se reunam para colherem o fruto como de uma árvore e semearem na matriz como num campo lavrado os seres vivos invisíveis por causa da sua extrema pequenez e ainda informes os quais depois separam e alimentam dentro de si tornando os grandes depois disto dão nos a luz e completam a geração dos seres vivos assim nasceram as mulheres e todas as fêmeas quanto a raça das aves é produzida de uma forma diferente pois tem por natureza penas em vez de pelos a partir de homens sem maldade e leves conhecedores dos fenômenos celestes mas que na sua ingenuidade acreditam que as evidências mais seguras sobre estes assuntos são as fornecidas pela visão quanto a espécie dos animais terrestres e das feras ela gera-se daqueles que não fazem uso da filosofia nem prestam qualquer atenção à natureza do que diz respeito ao céu por jamais se servirem das órbitas que tem dentro da cabeça mas seguem os conselhos das partes da alma que estão em torno do peito por causa destes hábitos os seus membros anteriores e as suas cabeças foram arrastados em direção à terra para se fixarem naquilo de que são congêneres tem o topo da cabeça alongado e multiforme em função do modo como as órbitas de cada um foram esmagadas pela preguiça ponto seu gênero foi criado com quatro ou mais patas pelo seguinte motivo o Deus após mais suportes aos mais irracionais porque iriam ser mais arrastados para terra aos mais irracionais de entre eles patas engendraram nos privados de patas e a rastejar sobre a terra a quarta espécie a que está na água foi gerada a partir daqueles que eram mais desprovidos de intelecto ignorantes aqueles que os tornaram a moldar nem sequer os acharam dignos de respirar ar puro porque graças aos erros tinham alma completamente conspurcada pelo que em vez a água por isso se gerou a raça dos peixes e de todos os crustáceos que vivem na água como pena pelo grau de ignorância que desceram cobiliza mais baixa morada é de acordo com todos estes pressupostos que outrora e agora os seres vivos se transformam uns nos outros de acordo com o fato de perderem ou ganharem intelecto ou indemência agora declaremos dos seres vivos mortais e mortais ficando deste modo preenchido assim foi gerado o mundo como um ser vivo visível que engloba todas as coisas visíveis Deus sensível imagem do inteligível o mais grandioso o melhor o mais belo e mais perfeito o céu que é único e unigênito que 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 unigênito unigênito que unigênito unigênito que unigênito unigênito que unigênito unigênito